O que é o Campeonato? O Campeonato no tempo reclamentar leva ao título. Em caso de empate, apenas em caso de empate em 90 minutos, é que nós teremos a prorrogação em dois tempos de 15, quase como um jogo extra, quase como um terceiro jogo. E aí sim, nesta prorrogação, o Corinthians passaria a ter a vantagem de um novo empate. E o Palmeiras, a obrigação da vitória a qualquer custo. O estádio, 47 mil ingressos colocados à venda. Há uma faixa dividindo as duas torcidas por questão de segurança. A capacidade do estádio seria de 50 mil pessoas, 47 mil ingressos foram colocados à venda. Uma atitude correta da federação. Primeiro para conforto, mas acima de tudo, para preservar a integridade física do torcedor, é uma questão de segurança para os torcedores de Corinthians e Palmeiras. Eles agitaram demais, desde meio-dia, desde as 12 horas, quando os portões foram abertos, uma da tarde, duas, três, as torcidas não pararam. Agora, elas ficam aguardando a presença dos times em campo, para poder voltar a agitar, balançar a bandeira, tentar desde o início empurrar tanto o Corinthians quanto o Palmeiras em busca do título. Mas são vários os números importantes neste Corinthians e Palmeiras, até porque este é um verdadeiro jogo do Tirateima. Aí o Corinthians, a fundação do Corinthians em 1910, Palmeiras em 1914. Vamos na sequência, porque é realmente um jogo do Tirateima. Veja só, os dois times têm o maior número de títulos, 20 títulos o Corinthians, 20 títulos tem também. O Palmeiras, hoje, sai daqui o grande vencedor do futebol paulista. Foram 286 jogos. Palmeiras leva vantagem, 105 vitórias, 97 vitórias do Corinthians e 84 empates. Isso no confronto direto entre os dois. No grande clássico, 769 gols. Palmeiras, 395, Corinthians, 374. Olha aí, o túnel que dá acesso ao vestiário do Palmeiras. Aí vem vindo os jogadores do Palmeiras, já se preparando para ganhar o campo. Roberto Carlos, que hoje faz sua despedida no Palmeiras. Daqui ele vai para a Inter de Milão. Veloso, que volta ao time. Aí os jogadores do Palmeiras, Miller passando, Amaral, Índio. O Tonhão, que fica no banco de reservas. O Sérgio vem vindo ali atrás, pintando os jogadores do Palmeiras ali no túnel. Você vai acompanhando, continua acompanhando. Aí os números, vamos ao número de jogos, ao número de gols. As marcas importantes que contam a história deste grande clássico do futebol paulista e do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho, o Palmeiras em campo para a explosão da torcida verde do Palmeiras. O Corinthians ainda não pintou ali no túnel. Daqui a pouquinho, vem o Corinthians para a explosão da torcida corintiana. Olha só, o momento exato em que eles fazem aquela corrente. Um instante de união, onde eles vão buscar a força coletiva. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos com Deus, gente. Vamos lá, sem aquela vontade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí para você, o grito de guerra do Palmeiras. O momento da união dos jogadores do Verdão. Buscando o tricampeonato com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras que por duas vezes conseguiu esse tricampeonato, mas quando ainda se chamava palestra... Em campo, o time do Palmeiras se aperta verde. Aí a festa da torcida do Palmeiras, a saudação do time, a entrada do Palmeiras em campo, o foguetório, a fumaça verde. Lá do outro lado as torcidas organizadas, os torcedores do Palmeiras que ocuparam o seu espaço no Estádio Santa Cruz. Jogadores do Palmeiras que vão jogar brindes, bolas para a torcida, tudo aquilo que faz o clima, tudo aquilo que antecede um grande jogo. Uma grande decisão de um grande campeonato, como este Campeonato Paulista de 1995. Está aí o Amaral, vai correndo para junto da torcida e já já vai ter explosão do outro lado. A explosão será em preto e branco, a explosão da fiel torcida corintiana para receber o timão, para receber o Corinthians, que quer este título que não comemora desde 88 e quer quebrar esta série do Palmeiras, evitar o tricampeonato e mais. Nos últimos dois anos, nas decisões só deu Palmeiras em Paulista e Rio-São Paulo e em Brasileiro. Está aí o Corinthians, também eles vão buscar ali este momento de união. Também eles vão buscar a palavra, o grito de guerra. Vamos lá com o Corinthians. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Chega de ser humilhado a gente. Chega de ser humilhado. Vai aqui. Só nós, sabendo que nós somos capazes. Quem vai? Quem vai passar ali? Olha que tem três ou quatro troféus para a gente levar, porque aquilo ali é nosso. É nosso! Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí a união corinthiana, o grito de guerra dos jogadores do Corinthians, e aí vem o timão e vai explodir a fiel corinthiana. Vai ganhar o campo aí do Ribeirão Preto, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí vem o timão e aí vem a explosão da torcida, da fiel torcida corinthiana. Vamos lá, vamos lá! Vai gerando muito umaь queilia! Vai ting where doTransliga de pat振 gosta de sangue. Vai ser um corinthiana! Vai minha vida para julgar o ticket! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. já está de olho nele. Mancuso faz a cobrança, abertura com o Índio. Aí o lançamento para a área. Bernardo tirou de cabeça a Viola, veio brincar por ela. Amaral chegou rasgando, Miller tenta, Henrique tenta de lá. Weber bota para a frente de qualquer maneira. Tenta botar pressão no início do time do Palmeiras. E a bola sobrando aí para o goleiro Ronaldo, contrato novo. Ele foi um grande destaque no empate de 1x1 no Clássico no último domingo. E com a saída do Viola passa a ser o jogador mais bem remunerado do Corinthians. O Viola tira 45 mil dólares por mês. O Ronaldo renovou por 40 mil mensais. Mancuso. O xerifão argentino do time do Palmeiras escorou de cabeça. Aí o Edilson. Ele que joga um futebol vertical. Vai sempre para cima. O Índio já passou lá pela direita. Alex Alves encosta. Ele tenta o lance. Zé Elias é quem vai na marcação. Aí o Palmeiras vem chegando. Amaral no apoio. Fez o toque. A tentativa de jogada mais na frente com o Índio. O Zé Elias se enrolou. Caiu o ato. Deu a falta do Índio em cima do Zé Elias. E o lance favorece a equipe do Corinthians. Primeiros movimentos em Ribeirão Preto. Vamos chegando a 1 minuto e 30 no 0x0 da grande decisão. Aí lá o Ronaldo para a cobrança. Aí Mancuso. Ali na paquera, na marcação em cima do Viola. Marques por ali esperando a bola. Índio escorou de cabeça. Amaral. Está com vontade. Recebe. Escola o lançamento para Miller. Com categoria. Célio Silva ajeita no peito. Quando tenta a abertura para o André Santos. Toca muito forte na bola. O lateral é do Palmeiras. Miller. É para cima do Célio. Apenas fez a cobertura. Bernardo não quis saber. Botou para frente. Roberto Carlos. Ali no apoio. E a falta que foi cometida em cima do Roberto Carlos. E o técnico Carlos Alberto já sai do banco e mandou um recado pelo massagista para avisar o Amaral não se esquecer que ele tem que marcar de perto o Souza. Aí Rivaldo no meio de três. Viola em cima dele. Toma a minha bola. Por baixo veio também o André Santos. E a primeira entrada mais dura. O Viola chegou junto ali do Rivaldo e já vai pintar o primeiro cartão do jogo. Roberto Carlos escute com o Viola. Você está sentindo... Está vendo o Rivaldo aí sentindo. Ele entrou duro realmente por trás em cima do Rivaldo. Parece estar nervoso como no primeiro jogo o Viola. De imediato o senhor Remy Arrel já mostrou o cartão amarelo para o Viola, Arnaldo. Exatamente. Ele tem que se preocupar em apitar o jogo com disciplina, exigindo disciplina. E os jogadores também têm que se preocupar em jogar bola e não da forma que o Viola entrou. Uma falta de necessária por trás e corretamente o juiz aplicou o cartão amarelo. Aos três minutos do primeiro tempo já o primeiro cartão amarelo do jogo para a Viola. Você vê aí. Ele que esteve muito nervoso na última partida. Discutiu com o juiz, com o Bandeira. Depois brigou. Ninguém conseguia colocar ele no ônibus. Ele prometeu calma hoje. O Corinthians se segura ali atrás e o Palmeiras é pressão no princípio do jogo. Roberto Carlos bateu na bola na disputa do lance com o Zé Elias. E o lateral agora é do Corinthians. André Santos. Ele vai sair jogando lá atrás com o Ronaldo. Trazendo aí o André e aí o goleiro Ronaldo. Trincanos, clube você, tudo a ver. Itaú Bank Line, pessoal. Sua agência Itaú em casa. Como toda grande decisão, o jogo é nervoso no início. O Viola bateu ali meio de ombro na bola sobrou para o Veloso. Lá vem o Palmeiras de novo. Vem o Índio na tentativa de apoio lá pela direita. Viola em cima dele. O Amaral vem brigar pela bola. Tentativa na verdade com o Alex Alves que caiu antes. O Corinthians vai saindo. Marques, o Índio vem por trás. Por trás comete a falta em cima do Marques. O árbitro francês está acompanhando em cima o lance ali. Aí a entrada do Índio replay para você. Repetição do lance. Entrada do Índio por trás em cima do Marques. Viola vai para a área. Marcelinho também. E o Bernardo grandalhão lá. Falta do seu metro e noventa. Bonita transa a jogada do Corinthians. Lá vem cruzar. Bem! No Veloso chega firme para fazer a defesa. Chegou pela primeira vez o Corinthians na jogada transada lá pela esquerda do Marques com o Silvinho. O Sousa subindo o cruzamento e o Veloso saindo para fazer a defesa. Rivaldo já recuperado. Toque para Miller. A devolução contra o Rivaldo. Roberto Carlos olhou para ontem. A bola passou. Escapuliu. Aí a sua lateral para o Corinthians. André Santos. Mancuso recebe. Rivaldo. Aí vem o Palmeiras tentando ser mais ofensivo. Amaral uma postura mais ofensiva do que o normal. Tentativa de inversão de jogada com o Indio. A bola foi muito forte. Correu demais. foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta outra vez para o Corinthians. Os dois técnicos já estão agitados aí. Já vejo os dois técnicos fora do banco. Carlos Alberto Silva gritando um lado e o Eduardo gritando o outro. E aí o Henrique. Uma das coincidências da partida. O Henrique foi campeão mundial de Júnior em 85 junto com o Miller. E hoje ele tem exatamente a convênção de marcar o Miller. Henrique pelo Corinthians e o Miller pelo Palmeiras. Ronaldo bate para frente. Vai lá no último andar o rival do Escola de cabeça. Bernardo faz o toque. André Santos que apoia bem pela direita se manda puxa o timão para o ataque. Antônio Carlos o capitão devolve. Miller fez o toque curto. Zé Elias briga por ela. Chega Bernardo bota para frente. Subiu a bandeira do Paulo Jorge Alves marcando o impedimento do Fiola. É evidente e a torcida do Corinthians imediatamente reclama. É você ter repetição no lance aí. No momento do toque do Bernardo você vê o Fiola ali à frente dos jogadores do Palmeiras. Estávamos passando dos sete minutos neste primeiro tempo zero a zero na grande decisão. Fiola marcada aí pelo Kleber. Bola vem lá de trás na cobrança do Henrique. Jogou para a área do Palmeiras. Antônio Carlos deixou passar. Veloso ajeitou no peito. Com moral o Palmeiras sai jogando com o próprio capitão Antônio Carlos. Escola o lançamento na frente na tentativa da velocidade de Alex Alves. A bola foi torta saiu pela linha de lado lateral do Corinthians. Pausco Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Depois das emoções do futebol Alves do Silva vem agitar mais ainda o seu domingo. Aí o Silvinho. Bola passa o índio pequenininho. Zé Elias briga e insiste Amaral. Sobra do Marcelinho. Abertura pela esquerda. Souza faz o domínio. Enfiada de bola para a Viola. Tentativa com o Marques. Botou na frente para a Viola. O Mancuso reclamava de um envenimento que não existia. E o Palmeiras faz a opção de sair com o tiro de meta para o goleiro veloz. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet S10. Essa é 10. Aí o Palmeiras sai tocando no seu campo de defesa. Roberto Carlos e Valdo Bernardo sempre em cima dele. Ele não quis deixar no porta-luz com o Mancuso. Tocou para Roberto. Atrás Kleber. Vai girando o Palmeiras no seu campo de defesa. Passa por Antônio Carlos. Tem o índio mais à direita. Arrisca a enfiada de bola. Henrique vai subir. Escola de cabeça. Sobra do Palmeiras. Rivaldo que é um dos artilheiros do time. Perna esquerda. Pate em cima da marcação. O Amaral não domina. Chega Edilson. E o Viola chega atropelando. O que o Edilson chegou para o domínio. O Viola chegou na trombada. Muito mais forte. Muito mais alto. Mais massa física. E ficou sentindo o joelho. Ele chegou ali atropelando. Trombou com o Edilson. Olha só a repetição. O Amaral não domina. O Edilson vai partir. E o Viola foi ali. Deixou a perna esquerda. O Edilson bateu no joelho esquerdo do Viola. E o Viola ficou sentindo o joelho esquerdo. O Edilson, claro, muito mais frágil. Sentiu a pancada. Foi atropelado ali. Os dois jogadores ficam caídos. E a falta vai evidentemente favorecer ao time do Palmeiras. A falta de Viola em cima do Edilson. Por cima do Palmeiras. Arrisca aí uma comemoração antecipada desse lance. Alguns fogos ali na torcida do Palmeiras. As faixas em verde e em branco. E a torcida do Corinthians preocupada com a cobrança da falta ficar calada do outro lado. Aí o Ronaldo. Vai fazer a armação da barreira. Viola e Edilson vão ficar fora de campo. O hábito francês que eles foram atendidos dentro de campo porque ele estava preocupado. Então agora eles têm que ficar fora de campo e esperar o lance. Gostei. Moral do francês. Isso não consta da regra. Isso é uma decisão dele. Olha lá. Ele preocupado em botar a barreira na posição correta nos 9 e 15. O Roberto Carlos vai para a cobrança. A barreira continua a próxima. É perigo contra o Corinthians. Na hora que o Roberto partia para a bola o Marcelinho partiu em cima e vai tomar o cartão. O Roberto Carlos partiu para a bola o Marcelinho partiu para atrapalhar a cobrança. O hábito parece que é firme. Já já o Arnaldo fala. Mostrou o cartão amarelo para o Marcelinho número 7. E Edilson e Viola continuam de fora. Ele outra vez vai botar a barreira na posição correta. Mostrando o serviço aí. Messias, Remy Arrel. Aí vem Roberto Carlos perna esquerda. Bate forte. Pega muito o Arnaldo. Joga longe, longe do gol do Ronaldo. Agiu certo em tudo que fez o ato do Arnaldo. No lance do Marcelinho foi perfeito. O Marcelinho se aproximou do local da falta. Ficou a menos de 9 metros e 15 para atrapalhar a cobrança. E o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo. Com isso ele está se impondo e com isso os jogadores passarão a respeitá-lo mais. Aí o Marcelinho que tomou o cartão amarelo. Ele já autorizou os setores de Edilson e Viola. A informação do Mauro Naves. Portanto, Edilson e Viola já em campo. Roberto Carlos bate para frente. Lá atrás o cartão do Corinthians Henrique. Não quis arriscar uma devolução para o Ronaldo. Rivaldo de longe. Ele viu. O Ronaldo adiantado quis pegar o Ronaldo e o Ronaldo mostrou moral para ele. Ajeitou no peito. Quase que em cima da linha matou no peito. Comigo não. vai jogando com o Silvinho. Zé Elias. Silvinho de novo. O Souza por ali. Grande lance do Souza. Com a categoria que tem. Fez a finta e saiu jogando. Marcelinho puxa para trás. Chega no Souza. Começa a aparecer na partida o Souza. Vai para a finta. Primeiro Rivaldo depois Mancuso foi quem fez o corte. Miller recebe. Roberto Carlos vai passar. Na velocidade deixa a Sérgio Silva para trás. Jogou para a área. O toque. Ronaldo faz a defesa. Rivaldo vinha chegando. Chegou no pé errado. No pé direito. Ele fez o toque. Esplicente na bola. E o Ronaldo fez a defesa. Olha a repetição para você ver aí. Contra-ataque rápido do time do Palmeiras. E tem Corinthians do outro lado. Marcelinho arrisca. Bateu. Veloso bate roupa. Marcelinho o seu chute terrível de fora da área. Pegou ali meio que num buraco. Explodiu no peito do Veloso que bateu roupa. Veloso que está voltando ao time hoje depois de ficar de fora durante 16 dias por causa de um corte na mão direita. O jogo começou nervoso. Começa a tomar o ritmo do último domingo. Uma grande partida. Não tenha dúvida. Marques. Curta de Marcelo entrou Mancuso. Brigou Edilson. Melhoras a Elias por baixo. Curitias abre o espaço lá pela esquerda. Pede o apoio do Silvinho. Amaral. Chegando bem ali na cobertura. Sai jogando com o Índio. Aí Rivaldo. Roberto Carlos vai aparecer na esquerda. Ele faz bem o toque para Edilson. Aí para cima da marcação. Tenta o lançamento para Miller. Subiu a bandeira de Arnaldo de Menezes. E marca o impedimento de Miller pelo outro lado. Você não pode ver na imagem. Agora sim. Você vai ver a posição. Aí a nota está adiantada, né? Exatamente. Estava um metro mais ou menos na frente. Interessante que o Miller foi reclamar. O juiz foi até lá para advertir verbalmente. O juiz está tentando de todas as formas tomar conta do jogo. É, deve ter dito para ele. Domingo passado quando o feio o bicho pegou no campo só tem que tomar conta. Antônio Carlos repõe. De um capitão para o outro. De Antônio Carlos para Henrique. Mas primeiro quem bateu nela foi Silvinho. Ao menos vai insistir. Outra vez Miller. está aqui no meio para Edilson. Tenta um lance bonito em cima do Zé Elias. Grande lance de Edilson. Henrique rasga lá atrás. Marcelinho. Veio buscar a Viola. Ele e Mancuso. Ajudou aqui lá pela esquerda. Busca o contato com o Marques. Zé Elias aparece por ali. Bernardo se enfia vai pelo meio e prende. Não faz o lançamento. A perna esquerda ele trabalha bem Mancuso na marcação. Vai para o lance individual. Agora quem toma conta é o índio. Insiste o Zé Elias. Índio faz a proteção. A bola saiu e é tiro de meta para o Palmeiras. Trinta anos. Clube e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Perde de meta para o Palmeiras. Você vê o menino Silvinho. Aí o Célio Silva. Atenção na marcação do Corinthians. Viola tentou ajeitar com a mão esquerda ali. A bola passou. E nós vamos passando dos 15 minutos deste primeiro tempo no 0 a 0. Corinthians e Palmeiras. Quem levar nos 90 minutos quem ganhar nos 90 minutos leva o título. Em caso de empate uma prorrogação de mais 30. E aí o Corinthians passa a ter a vantagem de um novo empate na prorrogação. Antônio Carlos que quer a incrível marca de 5 títulos paulistas consecutivos. Um pentacampeonato. Ele foi campeão em 91, 92 pelo São Paulo. 93, 94 pelo Palmeiras. Alex Alves. No meio de 3 abre espaço em cima de Bernardo. Toca com Kleber. Mancuso. lançamento o corte do André Santos. E o lateral do Palmeiras. Aí o Marcelinho. Se o Palmeiras levar e o Antônio Carlos conseguir esse pentacampeonato ele se igualaria ao saudoso, ao grande Toninho Guerreiro. Foi 5 vezes campeão. 3 pelo Santos 2 pelo São Paulo. Fim dos anos 60, começo de 70. 67, 68, 69 pelo Santos. 70 e 71 pelo São Paulo. Aí o Antônio Carlos. Pode ser hoje pentacampeão paulista. Se o Corinthians deixar. O Corinthians vai à luta. Antônio Carlos escora de cabeça. Marcelinho. O terror da batida de fora da área. Tentativa do André Santos. Puxou da perna esquerda. desequilibrado. Bateu mal na bola. Jogou longe do gol de Veloso. Outra vez é só tiro de meta. Aí a repetição do lance. O Marcelinho como tentou veio o André. Saiu bem ali da presença do Kleber. Aí adiantou um pouco demais a bola. Ela escapou. Teve que abrir demais a perna para chutar. Chutou desequilibrado e bateu mal. Dos dois chutes a gol aí do time do Corinthians. O primeiro do André o outro foi do Marcelinho. Uma bomba que explodiu no peito. do Veloso. E o técnico Carlos Alberto Silva que teria a opção do intervalo. O técnico já se decidiu. Ele não vai querer parar o jogo. Então você que no Brasil passa no cartão acostumado com as coisas do Campeonato Paulista quem dá a saída o técnico do time que dá a saída tem direito até os 20 minutos avisar se ele quer aqueles 3 minutos de paralisação. Carlos Alberto Silva já disse que não quer. isso já foi anunciado por Remy Ahel então o jogo vai direto nos primeiros 45 minutos. Aí o Henrique capitão corinthiano. Quem subiu por lá foi Bernardo subiu nas costas do jogador do Palmeiras. O Ahel está marcando a falta porque realmente ele escalou ali por sobre o Rivaldo. o árbitro francês muito em cima do lance sempre presente próxima bola. Nas jogadas intermediárias ele está em cima agora na jogada de área ele fica muito longe isso me preocupa. Preocupado está o Ronaldo ele sabe que o Palmeiras tem Roberto Carlos e Mancuso e qualquer forma pode vir chumbo grosso para cima dele. Aí o Ronaldo preocupado na formação da barreira o Palmeiras bate rapidamente abrindo para o índio e não vale nada. O Arthur diz que enquanto ele não apitar mostra ali o apito enquanto ele não autorizar não pode bater. Aí o Ronaldo está preocupado pedindo marcação lá pela esquerda da sua defesa e a barreira está próxima ele vai mandar a barreira andar e energicamente ali deixa um aviso de que vai amarelar o homem base da barreira se a barreira não andar se ela não for para trás. Roberto Carlos e Mancuso partiu Roberto o pé esquerdo bateu explodiu em cima da barreira corintiana. abertura com o Antônio Carlos a bola corre demais e aí apenas lateral para o Corinthians Jean-Claude Van Damme kickbox o desafio do dragão hoje depois do fantástico. E o André Santos ficou caído lá com a bolada do Roberto Carlos ele estava na barreira agora ficou sentindo lá está no chão. Aí o André Santos que vem de uma nova safra no time do Corinthians ele que foi campeão da Taça São Paulo como o alo esquerdo o Silvinho também. Um tem 20 anos o outro tem 21. O time do Palmeiras teve um impedimento marcado do Miller agora há pouco que a torcida reclamou. Vamos confirmar no tiratema aqui. No momento do lançamento o tiratema congela a imagem e gira para você coloca na posição correta e dá como posição legal a posição do Miller naquela marcação do Arnaldo de Menezes. Corinthians devolve gentilmente a posse de bola para o Palmeiras olha a cobrança esperta para a área do Palmeiras chegando o Ronaldo faz a defesa no centro do gol espertíssimo Roberto Carlos botou na cobrança de lateral o Miller na cara do gol o Corinthians vai tentar dar o troco tem chance a inversão de jogada Marcelinho tentando evitar a tentativa da bicicleta para que a bola não saísse se não fosse pela linha de fundo não deu para o Marcelinho foi muito forte o passe do Marques e aí o lance do Miller de frente para o crime na cara do Ronaldo chutou em cima do goleiro do Corinthians ainda mais porque de lateral não existe impedimento aí nós vamos passando dos 20 minutos deste primeiro tempo a grande final do Campeonato Paulista por enquanto 0 a 0 e aí o Veloso para a cobrança parada lá no meio de campo Amaral toca primeiro Zé Elias chegava mas o Apt já havia paralisado marcado a falta do Souza em cima do Amaral ele afasta o Souza dali pede a cobrança no time do Palmeiras Mancuso mexe de lado Amaral bota para frente Alex Alves melhora o corte do Corinthians vai se posicionando mais atrás na tentativa de sair no contra-ataque do time do Corinthians como agora a excelente enfiada de bola de Marcelinho para Silvinho Marcelinho aguarda lá na área dentro do lance do Silvinho tocou para a área Mancuso chega e é deixando a bola de Escapuri e se recupera e toma bola para frente na briga do Alex Alves com o Zé Elias o atro marca a falta do Corinthians e a torcida do Corinthians já não está muito satisfeita com o Remi Arrel não aí ele marcou a falta do Zé Elias em cima do Alex Alves vamos chegar aos 22 deste primeiro tempo 0 a 0 Palmeiras de novo Miller veio buscar rival do Jirol bem em cima de Bernardo Henrique faz o corte lá atrás na pressão do Palmeiras enomina Kleber está aí o Alex Alves Miller tentativa de giro e o corte corinthiano chegou bem na parada André Santos lançamento para a Viola Mancuso forçou atrás dele o atro marca a falta do Mancuso Zé Elias bateu ali com a bola girando o juiz não deu Marcelinho chega toca de cabeça fez a carga ali no meio campo ele marca ele para o jogo aí o Palmeiras começa de novo índio Alex Alves agora o juiz que não ouve nada e o Corinthians vai tentar outro contra-ataque Marques parte Antônio Carlos vem por baixo levanta o Marques a bola bota tudo pela linha de lado olha a pressa do Corinthians tentando pegar ainda fora de posição a defesa do Palmeiras Marcelinho Bernardo foi para a área o lançamento era para a Viola Kleber tirou briga bem por baixo André Santos aí Viola toca para Marcelo arriscou de longe Veloso pega 30 anos Globo e você tudo a ver Raider não reme contra a maré Pose Raider você vê aí o Marcelinho que arriscou mais uma o Corinthians tem lateral lá no seu campo de defesa o Silvinho fez apenas a proteção para deixar a bola sair pela linha de lado e ficou reclamando de uma cotovelada do Alex Alves ele estava falando com o Arnaldo de Menezes o bandeira de lá dizendo que o Alex Alves tinha lhe dado uma cotovelada Amaral chega solando em cima do lance do francês faz o movimento com a perna esquerda mostrando que ele entrou solando alta que aparece ao Corinthians Zé Elias ajeita para a cobrança viola viola marcado por Antônio Carlos Mancuso na marcação de Marcelinho o lançamento na direção dos dois viola sobe escora de cabeça ficou tranquilo para Veloso fazer a defesa aí você vê o Bernardo voltando orientando ali no meio Palmeiras já descola o lançamento Henrique devolve Roberto Carlos ajeita no peito faz o toque para Edilson ele tem espaço é perigoso para cima do Zé Elias busca a jogada lá pela direita faz o corte tenta o espaço do chute perna esquerda bate fraco mas ela passa perto do gol ele girou de um lado para o outro bateu fraquinho na perna esquerda o Ronaldo viu que ela ia para fora fez o golpe de vista para você ver olha pelo outro lado por trás do gol do Veloso o Ronaldo viu que ela ia para fora mas passou perto ali da trave direita do goleiro do Corinthians Silvinho outra vez prefere ficar com o lateral 30 anos Globo e você tudo a ver Coca-Cola sabor é sempre Coca-Cola teve a marcação dura do Amaral em cima do Souza e o Antônio Carlos que veio por trás complementou a dureza da marcação e o francês marcou a falta do Antônio Carlos em cima do Souza é voltando o capitão Antônio Carlos Souza sai ali do lance e deixa para o menino Silvinho e aí o Marcelinho pedindo o Mancuso junto dele jogada por baixo na tentativa do Marques eu até para ouvir lá de trás o Veloso dizer índio sem falta não adiantou o índio chegou fazendo a falta aí passamos dos 25 vamos nos aproximando dos 26 minutos primeiro tempo ainda 0 a 0 Corinthians e Palmeiras você sabe que se tivermos empate 0 a 0 por exemplo em 90 minutos vamos para uma prorrogação e o Corinthians leva vantagem de um novo empate nos 90 quem vencer é campeão tem bola na Ardo Palmeiras Bernardo por lá Henrique também Célio Silva também todos os grandes a bola batida por baixo Rivaldo por baixo por cima ele tira insiste o Corinthians Marcelinho viu que não ia dar para o domínio deu um bico na bola jogou lá na torcida do Palmeiras aí é só e mais do que nunca tiro de meta para a cobrança do Veloso 30 anos clube você tudo a ver Itaú Bankline pessoal sua agência Itaú em casa Miller aí marcado Corinthians levantou quatro bolas na área o Palmeiras duas logo depois do ataque do Corinthians o Eduardo chamou o Viola aqui para conversar pediu calma para o Viola isso porque ele está discutindo bastante com o Kleber o César Augusto acompanhando ali as coisas do Corinthians o Mauro Naves acompanhando as coisas do Palmeiras e o Carlos Alberto Silva Mauro Naves está na dele está na boa ou está agitado? Ele está insistindo para que o time jogue aqui pela esquerda ele quer que Roberto Carlos Rivaldo e Miller trabalhem em cima do André Santos é importante esse é o desejo do técnico do Palmeiras e o do Corinthians está mais preocupado com o nervosismo do Viola Alex Alves tenta Henrique tirou primeiro na bola valeu o lance Souza Amaral é a sombra dele fica a distância ele pensou em lançar para a corrida do Marques a bola escapuliu aí o Alex Alves Henrique em cima dele quando o levou para cima do Henrique levou no braço ele diz que não o ápito diz que ele empurrou e vai tomar o cartão amarelo o Alex Alves lá vai o francês se aproximando e mostra o cartão amarelo para Alex Alves do Palmeiras por reclamação um detalhe interessante em relação a esse árbitro francês a diretoria do Corinthians como não conhecia o Remy Harrell a diretoria do Corinthians chegou a entrar em contato com o Marcelo ex-zagueiro do Corinthians que hoje joga na França para perguntar como é que era esse juiz e aí vem o Corinthians teve a repetição do lance anterior o Souza deixa a perna esquerda leva vantagem Kleber vai para cima dele faz só a proteção o último toque foi do Souza e aí apenas tiro de meta para o Palmeiras cartões amarelos dois para o lado do Corinthians um para o Palmeiras o Alex Alves que aí está exatamente quem recebeu agora o cartão amarelo para o lado do Palmeiras Kleber ajeita bola na frente para Miller sempre a marcação pesada ali do Célio faz bem o toque no meio para Mancuso Alex se mexe Mancuso fica bem sem saber o que fazer Miller e Rivaldo tem Miller de novo linda pinta Rivaldo tocou para o Miller Ronaldo salva a bola vai entrando não vale mais nada estava impedido o Miller quando recebeu de volta do Rivaldo é o problema de quem só tem a perna esquerda ela caiu na perna direita para o Rivaldo fazer ele não teve confiança olha não teve confiança de chutar de direita buscou um toque para o Miller completamente impedido a imagem foi clara na hora que ele tocou o Miller estava na frente por tanto impedimento olha só como ele corta aí não teve a confiança para chutar na perna direita veio trabalhar para a esquerda de novo tocou para o Miller e o Miller estava impedido Corinthians vai tentar dar o troco Souza parte com ela vai para cima do Mancluso para Marcelinho ele já pode até bater para o gol linda finta arriscou de perna esquerda a sobra e acenda de Bernardo ele se estica só agora chega Roberto tenta o cruzamento pega mal na bola e o Veloso está reclamando do Roberto Carlos dizendo que ele está dando muito espaço ali na esquerda ficou reclamando e o Bernardo errou no cruzamento veja que passamos aí dos 30 minutos o Eduardo técnico do Florentes também se irrita ali na lateral de campo Alex Alves e a marcação em cima dele e o Palmeiras sai jogando lá atrás Antônio Carlos para o apoio de Índio Amaral abre pela direita a jogada é com ele tenta o lance individual Silvinho por baixo do primeiro lance Souza fez o toque outra vez com Silvinho a finta em cima do Amaral deixou a perda do Amaral para cometer a falta o Aptor deu uma vantagem meio esquisita que o Corinthians não tinha agora sim o Corinthians se recupera Marcelo e a entrada por trás do rival em cima do Marcelo os jogadores do Corinthians forçam pedindo um cartão amarelo para o jogador do Palmeiras 30 anos Globo e você tudo a ver Chevrolet S10 essa é 10 seguiu lá repetição do lance e veio a repetição de uma falta em cima do Marcelinho agora do Mangusso tem habilidade protege bem a bola o Marcelinho o Mangusso por trás fez a falta vai passando passamos dos 31 minutos por enquanto vai se favorecendo o Corinthians mas é um longo caminho para ser campeão no empate 90 regulamentares e 30 de prorrogação e a falta agora é do Palmeiras o juiz apita tudo a pau e age bem dessa forma com isso o jogo não cresce o jogo está sob controle é importante que ele exerça a sua autoridade quando diz jogo não cresce não cresce para cima dele não no volume do jogo Célio Silva Souza Zé Elias transa bem o Corinthians os pequenininhos toca o Marcelo para Souza daí para o André Santos vai tentar o lance para cima do Roberto Carlos o mano a mano só os dois na parada ali só agora vai chegando Souza mais presente no jogo perna esquerda o esperto está trabalhando Marques André limpa bem o lance outra vez Marques encara faz cruzamento para a Viola índio corta lá na entrada da pequena área do Palmeiras bota para fora o lateral do Corinthians os baixinhos do Corinthians também começam a jogar e botar o toque de habilidade para cima da defesa do Palmeiras e a torcida do Corinthians está meio calada meio quieta afiar uma corda em Ribeiro Preto se esticou todo lá o Rivaldo outra vez e a lateral também é a torcida do Corinthians e o André Santos que vai para a cobrança de lateral Marques toca de cabeça Antônio Carlos rasga Miller Silvinho vai no corpo dele sobra do Henrique as aberturas lá pela esquerda Souza se mexendo agora por todo o campo e com vontade dois jogadores habilidosos ali Souza na ponta ativa do drible Edilson na marcação Souza fica no chão e o atleto que lança é do Corinthians apenas a cobrança de lateral e o domínio do Palmeiras lançamento para Alex Alves melhor a marcação corintiana puxando ali de líbero ali atrás o Célio dama e bola para frente na direção do Viola Cleber escola de cabeça vem bem Bernardo Roberto Carlos tira Mancuso domina Marcelinho acompanhando Mancuso ele tem Roberto Carlos deixa curtinha para Roberto Rivaldo pediu no meio Alex Alves se mexe Miller também ele tenta enfiada de bola com Alex insiste Rivaldo ficou preso na marcação do juiz e tome contra-ataque do Corinthians parre muito Marques não deu para ele 30 anos clube você tudo a ver Kaiser uma grande cerveja aí vem o Palmeiras outra vez Alex faz boa jogada bota na frente Edilson Miller a tabela passou nas costas do jogador do Palmeiras eram 3 do Palmeiras contra 2 na defesa do Corinthians no toque do Miller passou nas costas do Edilson Marcelinho vai na habilidade para cima do Cleber prefere o toque com Viola Antônio Carlos por baixo Bernardo Zé Elias em Sousa aberto lá pela esquerda ele recebe vai para cima Silvinho abre mais a esquerda arriscou pegou de longe jogou fora Hiroshima 50 anos depois as lembranças de um brasileiro que viu a bomba cair na cidade japonesa isso você vai ver logo mais no Fantástico aí o Eduardo técnico do Corinthians mostrando preocupação e o Carlos Alberto preocupado com o Miller ele está achando que o Miller não está se movimentando muito o Carlos Alberto já fragou o Miller duas vezes com a mão na coxa direita perguntou ao médico se o Miller tem alguma coisa o médico quando foi fazer um atendimento para o Edilson conversou com o Miller voltou falou para o Carlos Alberto não ele está bem ele está bem teve o Carlos Alberto e aí o Miller no primeiro jogo da decisão ele tirou exatamente o Miller para colocar o Nilson daí Elias bate na bola Mancuso repõe o Rivaldo adianta demais em ótima fase o Célio técnica para quem joga nessa posição usa o corpo o espaço a perna do adversário olha certo 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 Célio Silva e o lance vai favorecer ao time do Corinthians vai sair jogando lá atrás o Ronaldo 30 anos Globo e você tudo a ver Raider não geme contra a maré use Raider Roberto Carlos descorou de cabeça o lateral é do Corinthians passamos aí dos 36 deste primeiro tempo o jogo tem um ritmo um pouco mais mais lento do que a primeira partida da decisão no último domingo mas no segundo tempo eles sabem vão ter 45 minutos se virar no 0 a 0 principalmente vão ter 45 minutos para decidir todo um ano de trabalho aí o Miller agora ele acredita bota na frente Henrique foi no corpo dele e vai pintar o cartão amarelo para o Henrique uma jogada de obstrução mas porque ele era o último homem Arnaldo não é obstrução isso é falta mesmo é empurrão é tiro direto o Henrique foi no corpo dele para impedir o avanço então isso é um antijogo o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo aí o cartão amarelo para o Henrique eu repito Henrique e o Miriam já jogaram juntos foram campeões do mundo em 85 uma seleção de júniores hoje estão aí batendo cabeça cada um querendo o título de campeão paulista de 95 Roberto já bateu curta o time do Palmeiras tenta entrar no toque Souza sempre ajudando ali pela esquerda no campo de defesa gira para frente Antônio Carlos forçou a barra em cima do Marques o último toque foi do jogador do Corinthians o lateral pertence ao Palmeiras aí o índio que tem pressa para a cobrança Antônio Carlos tem mais que ele jogou para o Alex Alves bem mancuso na valentia de sempre André Santos tenta ligar o contra-ataque Marcelinho chegou bem na parada Amaral para atirar André de novo encara a marcação de Edilson deixa o Edilson para trás desencara a marcação de Rivaldo também vai para cima do Roberto o Rivaldo vem por baixo raspa ali nas pernas do André Santos numa falta desnecessária porque a bola ia sobrando para Roberto o Carlos o juiz em cima marcou o que você vê aí a câmera do close da Globo tira todas as dúvidas dos lances do futebol olha só chamada rasteira que o Rivaldo deu ali aí o Marcelinho Célio Silva é quem vai para a movimentação ele não quis o lançamento para a Viola fez a inversão de jogada lá pela esquerda ficou meio na roubada para o Silvinho ele arredonda com o Souza faz o lance bonito tem habilidade a galera gosta toca para Marcelo a enfiada mais na frente devolução com o Souza rasga o Antônio Carlos outra vez e fica reclamando do Souza que teria deixado a perna lá vem Corinthians Bernardo vem pelo meio o toque para a Viola limpou o lance Viola briga por ela a cobertura foi precisa precisa do índio senão o Viola ia ficar de frente para o crime fez um giro lindo o Viola o índio veio por baixo e no contra-ataque do Palmeiras o lance paralisado pelo bandeira Arnaldo de Menezes vamos nos aproximando aí dos 40 minutos veja só olha que toque lindo do Viola aí foi para bater chegou com as duas pernas ele em pé e o índio com as duas o índio deitado levou a vantagem o índio Silvinho bota para frente Roberto Carlos põe velocidade no lance tromba do Bernardo Miller tenta de calcanhar não deu Sérgio Silva bate muito forte só balinha do Kleber Antônio Carlos sempre o último homem já tem índio lá na lateral pela direita livre para o apoio aí ele puxa o Verdão para frente passamos nos 40 Amaral pediu ele preferiu o toque para Edilson daí para Miller tentativa de tabela olha o recuo Ronaldo tem que rasgar bateu em cima do Edilson e o capitão Henrique tira de lá Marcelinho Antônio Carlos fura se complica aí bota de lado o lateral é do Corinthians Sousa está ali pela movimentação mas vai deixar para a cobrança do lateral do Silvinho você vê o Antônio Carlos aí e esse que está caído aí é o André Santos está sentindo alguma coisa no lance anterior fica sentado ali pedindo atendimento médico não dá para identificar muito o que ele tem não parece que ele está meio zonzo deu a impressão que ele está tonto sentou ali deu um branco ali no André Santos nitidamente alguém que está se sentindo mal em disposição claramente ele disse isso ali estou tonto 0 a 0 Corinthians e Palmeiras no primeiro tempo da decisão já está o Vitor aí no aquecimento em caso de necessidade para entrar em lugar do André Santos 30 anos Globo e você tudo a ver Coca-Cola sabor é sempre Coca-Cola é só o Arnaldo tem que ter a preocupação com a saúde do jogador tem que providenciar para que retire de campo claro essa é a primeira preocupação agora chamou os médicos vão retirar o jogador de maca e ele vai dar uma crescima ao tempo é o Antônio Carlos já veio reclamar com ele com relação ao tempo olha lá o Antônio Carlos falando e ele sorri não sei se sorri da iniciativa do Antônio Carlos ou talvez da tentativa de comunicação em que idioma o Antônio Carlos tentou falar ali o Messias Rémy Arrel o hábito francês e o Joaquim Grava médico do Corinthians já dá sinal para o técnico Eduardo que vai precisar substituir o André é ele ficou claro ele teve uma indisposição está pálido e o Vitor já está no aquecimento Paulo Naves e César Augusto já já vem com a informação ao malustário isso é claro agora talvez o médico consiga determinar o que está com tontura bola já rolando e já a falta cometida pelo índio e que favorece ao time do Corinthians passamos aí vamos chegando aos 43 passamos de 42 ele deve dar algum acréscimo lançamento para a Viola Kleber faz o corte por baixo o Corinthians continua com um a menos continua com 10 tem uma indisposição forte o André Santos e o Vitor já está pronto para entrar vai queimar a primeira substituição o Eduardo Amorim Alex Alves Zé Elias firme por baixo na bola fazendo a marcação fazendo o corte evitando a progressão do jogador do Palmeiras é e o técnico Joaquim Grava o médico Joaquim Grava não sabe exatamente o que aconteceu com o André o próprio André chegou a perguntar para ele será que foi alguma coisa que eu comi o André estava bastante zonzo até agora Henrique tirou por ali Amaral a enfiada de bola para o Índio é excepcional Edilson pede ele tira o cruzamento para o meio da área Henrique tirou de novo Rivaldo puxou para trás para Amaral vai insistir o Palmeiras outra vez com o Índio ele tenta a inversão de jogada para Roberto Carlos Vitor no seu primeiro lance faz o corte aí Rivaldo tem Mancuso logo ao lado tentativa com Edilson sai do Silva não quis sair de brincadeira reclamou do Edilson acho que ele deixou a perna também Amaral ele e a marcação do Zé Elias Maduro Zé Elias melhor Amaral e a falta por baixo do Zé Elias favorece outra vez ao Palmeiras no finalzinho do primeiro tempo passamos dos 44 minutos você está revendo aí enquanto o Palmeiras já cobrou aí o lance da falta do Amaral Corinthians já recupera a posse de bola Marcelinho faz o toque na tentativa de finta no Mancuso Salvador do Palmeiras Miller erra o passe Mancuso também erra o Corinthians vai tentar outro contra-ataque outra vez Marcelinho agora ele se dá bem para cima do Índio estica a perna na recuperação e o Marcelinho fica reclamando assintosamente da falta que o juiz não deu Amaral lá vem Palmeiras lá pela direita Amaral tem Rivaldo que vai ter Roberto Carlos mais à esquerda preferiu o Miller pelo meio rolou para Roberto botou na frente bom lance ele ia de fundo o Vitor vem por baixo certinho certinho faz a marcação e segue o escanteio olha a repetição aí na câmera por trás do gol Roberto ia para o tirosamento chegou firme chegou certo na bola o Vitor cedendo o escanteio e a torcida do Palmeiras espera alguma coisa nesse escanteio já cobrado para Roberto pé esquerdo cruzamento para Alex ajeita no peito e gira bate em cima de Silvinho e olha o problema para o Palmeiras dois contra dois no contra-ataque Marcelinho entre o domínio aí tocou para Marques vai chegar também o Viola está pedindo o Viola rolou para o Viola passou da bola a Viola ainda ele bota na frente insiste Viola Mancuso no combate também sobra de Marques mais atrás Souza joga longe no contra-ataque perto do Corinthians diz Cancissa Sousa joga muito longe do gol joga bom Palmeiras esteve perto e no contra-ataque o Corinthians chegou mais perto ainda aí o Palmeiras sai jogando Roberto Carlos vai terminando aqui o primeiro tempo termina no Jockey Club do Brasil no Rio maior corrida com dotação na história do Tour de Brasileiro grande pleno do Brasil e a decisão está no Photoshop entre dois cavalos o 14 El Sembrador e o número 5 Palo Ares quer dizer acaba banhando o grande favorito Matt Betten já nós vamos com a informação de quem leva vantagem no Photoshop Photoshop fotografia na linha de chegada e depois do intervalo você vai ver aí as emoções do grande pleno do Brasil Fotocha é o tirateima de uma corrida de carvalo aí o Corinthians da Cobrança Marcelinho bate ela bateu no Mancuso todos esperavam a vitória do brasileiro Matt Betten que venceu no último ano com o Jota Ricardo não deu aí Roberto Carlos assim que terminar o primeiro tempo nós vamos mostrar o paro do grande pleno do Brasil e tirar essa teima saber quem ganhou Roberto Carlos o apontou no caminho do centro que é onde eles gostam de terminar a pita o senhor Remi Arrel final de jogo no primeiro tempo com 48 minutos ele deu 3 minutos de acréscimo no 0 a 0 de Palmeiras e Corinthians por enquanto vamos nos encaminhando para uma possível prorrogação de 30 mas temos mais 45 minutos no segundo tempo para que Palmeiras e Corinthians possam tentar a definição aí de quem é o campeão paulista voltamos no exato instante do reinício do jogo no segundo tempo autorizado pelo senhor Remi Arrel 0 para o Corinthians 0 para o Palmeiras 45 minutos para alguém tentar a vitória para ser campeão paulista de 1995 em caso de empate ao final desses 45 teremos uma prorrogação em 30 e aí o Corinthians leva vantagem de um novo empate o time do Palmeiras mexeu já já o Mauro Maves fala lá vem Palmeiras Rivaldo pode até bater para o gol faz abertura para Roberto Carlos arrisca pé esquerdo bateu Romaldo cai para fazer a defesa Silvinho evita sair do Palmeiras mexeu Mauro Maves é entrou Nilson camisa número 39 no lugar de Alex Alves portanto alteração no time do Palmeiras Nilson olha aí a repetição Roberto como chega batendo olha o efeito que a bola pega a grande fase do Ronaldo caindo para fazer a defesa Palmeiras insiste a bola passada para Rivaldo Romaldo sai de novo e no Corinthians César Augusto alguma alteração o Corinthians é o mesmo que terminou o primeiro tempo é confirmação da alteração está aí o Nilson que fez o gol salvador do Palmeiras já depois dos 45 do segundo tempo do último domingo os jogadores estão reclamando ali como a perna esquerda do Rivaldo realmente a ponta da chuteira do Rivaldo está até ele mexendo aí ó a chuteira do pé esquerdo olha só o Nilson briga com o Henrique a bola vai passando o Ronaldo vai cair faz a defesa até já bota o braço para proteger o rosto o Rivaldo deixa a perna e o pico da chuteira pega na testa realmente do Ronaldo vamos aproveitar essa parada aí e vamos confirmar então os seis primeiros colocados para efeito aí do Substeak os seis primeiros colocados do grande prêmio do Brasil de Turf no Rio de Janeiro aí o sexto colocado o número um o quinto colocado o 17 o quarto colocado o 15 o Much Better o terceiro colocado o número quatro o Granducato o segundo colocado o Palomar número cinco e o grande vencedor o número 14 El Sembrador o cavalo de criação argentina aí quem apostou nesse bilhete aí você monta esse bilhete aí tem dinheiro que não acaba mais Galvão e até porque precisa vencer o Palmeiras deve voltar correndo mais nesse segundo tempo mas também porque o Carlos Alberto deu uma bronca enorme no vestiário pedindo mais raça mais vibração a imprensa toda do lado de fora acabou ouvindo o que ele falava muito alto e a parte que eu ouvi ele dizia assim parece que vocês estão treinando isso aqui é uma decisão é final de campeonato se acabar 0 a 0 o título é do Corinthians aí portanto o Carlos Alberto Silva exigindo mais garra do time do Palmeiras para o segundo tempo e aí a falta que favorece é o Corinthians Peloso está preocupado vai se formando a barreira do Palmeiras Célio Silva bate muito forte Marcelinho bate no jeito partiu Marcelinho bateu por baixo jogou longe a direita do gol de Peloso é só tiro de meta para o Palmeiras 30 anos Globo e você tudo a ver Itaú Bank Line pessoal sua agência Itaú em casa Nilson tentava ali pelo meio o Corinthians já se repõe no ataque Marques parte com a bola dominada tocou nas costas do Viola ficou difícil para ele o Veloso sai do gol e tem pressa vamos ver se o Palmeiras volta como quer o técnico brigando mais depois vamos saber o que o Eduardo quer do time do Corinthians César Augusto está lá acompanhando o Eduardo está junto à lateral de campo ele que é o técnico corinthiano a bola subiu demais Vitor levou vantagem no toque de cabeça Marcelinho na habilidade faz o toque de lado espertíssimo para Vitor o próprio Marcelinho já vai se posicionar o lançamento para Viola já estava impedido Viola já subiu a bandeira do Arnaldo de Menezes depois o Marques girou por trás ele não mas o Viola estava impedido ali no meio quando do lançamento do Vitor marcado portanto o impedimento Jean-Claude Van Damme kickbox o desafio do dragão hoje depois do Fantástico você viu o Bernardo por ali o Nilson tocou de cabeça é o Bernardo quem chega e quando a bola ia escapulindo Arnaldo ele ajeitou na mão é isso? é e o juiz em cima marcou o lance difícil o lance de ver mas foi mão bom hábito Remy Arrel é lá o Ronaldo preocupado o capitão Henrique ali na frente e aí a repetição do lance olha só a bola escapulindo ele esticou ali o braço esquerdo levou no pulso o juiz estava em cima do lance e viu é lance de perigo contra o Corinthians aos 5 minutos e 20 deste segundo tempo Mancuso ajeita para a cobrança barreira de 5 no time do Corinthians 6 jogadores do Palmeiras espera o cruzamento bateu Mancuso a bola não pegou o efeito que ele queria o Nilson ainda tentou fechar junto com o Kleber está aí o Nilson a bola passou era muito forte olha só como o Mancuso bate a bola não pega o efeito lá por trás Nilson sobe não acha o Kleber também fechava o Nilson se lamenta vai agora voltando enquanto isso o árbitro foi lá no Ronaldo dizer para ele que é para cobrar logo vamos chegando aí aos 6 minutos 0 a 0 você viu o Viola Viola que se despede hoje do futebol brasileiro vai para o Valência da Espanha Roberto Carlos do Palmeiras que se despede do futebol brasileiro vai para a Internacional e de Milão e lá vem o Palmeiras José Elias vem no corte por baixo Amaral é quem fica com a sobra pode até arriscar de longe de muito longe ele bate bate mal depois das emoções do futebol e da decisão do Campeonato Paulista Fausto Silva vem aí com as atrações da pesada do Domingão do Faltão olha como Amaralzinho pegou na bola pegou de rosca e saiu à esquerda do gol de Ronaldo torcida do Palmeiras agora agita mais que é do Corinthians fica silenciosa torcida do Corinthians basta um ataque para acender de novo Marques olha o cruzamento Kleber mete a cabeça dela a mão incluso ajeita no peito e tome bola para frente Nilson ele e Rivaldo Bernardo fica ali na distância tentou contato com o Miller tocou errado chegou Célio Silva aí para a Souza habilidade do Souza ia passando Amaral foi no corpo dele o Atutki não houve nada Rivaldo o lançamento para Nilson Henrique na marcação Silvinho na cobertura vai tentar ganhar o escanteio jogando as pernas do Henrique para ficar com a cobrança de bola para o time do Palmeiras a partir de agora cada minuto já é importante vamos nos aproximando dos 10 o tempo vai passando que torcida do Palmeiras agora gripe o jogo fica interessante porque o Palmeiras ataca para o lado da sua torcida o Corinthians para o lado da dele Roberto Carlos vai para a cobrança caprichado Ronaldo saiu do gol quando ele ia chegando quem chegou foi o Célio Silva jogou contra o próprio Patrimônio cabeceou para trás e cedeu outro escanteio ele ficou reclamando do empurrão do Rivaldo seminal Bernardo na marcação em cima do Rivaldo Célio fica preocupado com o Nilson Roberto vai para a cobrança a bola fechada Henrique sobe e tira Parada aí do Souza não chega melhor que ele Edilson Roberto jogou para trás e aí apenas lateral para o Corinthians vai dar para o Palmeiras olha o Eduardo reclamando aquele lateral para o Corinthians outra vez Henrique e outra vez lateral para o Palmeiras ali em cima do Paulo Jorge Alves olha o Silvinho gritando e já chega na marcação do Miller Henrique fica ali na sobra Índio recebe atrás o apoio do Amaral tome cruzamento Rivaldo de cabeça para Edilson Henrique a sobra Nilson bate insiste Nilson sai o Ronaldo e a falta do Nilson em cima do Ronaldo no que a bola escapuliu depois do toque de cabeça do Rivaldo que o Edilson chegou para bater veio com tudo o Henrique e os dois trombaram ali parece um lance de luta livre o choque do Edilson com o Henrique e aí o Ronaldo reclamando da falta do Nilson que realmente foi marcada pelo Remy Arreiro impressando não haver maldade em um instante algum né Arnaldo apenas a briga para evitar o gol tentar o gol é aquilo que eu costumo chamar acidente de trabalho bola no alto decisão é isso aí torcida do Palmeiras atrás do gol do Ronaldo o Corinthians vai tentar o ataque para tentar levantar a sua torcida falta do Bernardo em cima do Rivaldo 4 marca todas as faltas ali no meio do campo Mancuso para a cobrança vamos chegando a 10 minutos 0 a 0 segundo tempo Miller Bernardo escora falta no Miller aí Amaral Índio parte pela direita tentou Nilson boa abertura para Índio lá vem cruzamento para a área mergulho fantástico do Célio para tirar aí o contra-ataque do Corinthians Viola então a torcida do Corinthians se ergue Marques dentro lança e Viola na área Marcelinho mais atrás tem Vitor vem aberto lá pela direita passe mal feito em cima de Mancuso o argentino corta na perna esquerda toca de cabeça e puxa o Verdão para frente Miller toca toca errado dá duro em cima dele Bernardo outra vez Bernardo Miller faz a proteção e o Atro vem correndo e pede calma para o Bernardo aí o Bomenas vai tentar outra vez Rivaldo puxou para a perna direita insistiu na esquerda que é boa atrás Roberto Carlos Ronaldo grita lá no gol Rivaldo tocou para o Nilson a chance bateu é do Palmeiras Nilson número 39 aos 11 minutos e 15 do segundo tempo ele que fez o do empate no último domingo caiu na perna esquerda dinheiro está lá para isso Ronaldo saiu toque do Rivaldo Nilson ajeitou na perna direita bateu de esquerda e saiu para o abraço bota a frente o time do Palmeiras atrás do tricampeonato tem aí a partir de agora 33 minutos o Corinthians para mostrar sua força buscar pelo menos um novo empate o Corinthians é forte é valente vai para cima você não tem a dúvida vai pegar fogo de vez o clássico que decide o campeonato paulista bota a frente o time do Palmeiras Nilson na perna esquerda olha o Corinthians tentando Roberto Carlos score de cabeça você viu o replay do lance o Corinthians já vem no ataque Vitor no cruzamento Marcelinho esteve perto do empate o time do Corinthians Marcelinho subiu cabeceou com convicção ela passou ali tirando tinta da trave direita do Veloso e o árbitro agora vai repetir o que ele fez com o Ronaldo vai lá e diz dobra aí eu quero pressa e logo após o gol Carlos Alberto já mandou Flávio Conceição para aquecimento e o Eduardo dispensou o tempo técnico então não teremos parada também para tempo técnico no segundo tempo Flávio Conceição sai para o aquecimento daqui a pouco Carlos Alberto deve fortalecer marcação no seu time o Palmeiras 0 Corinthians tem muito jogo pela frente Rivaldo que fez o toque para o gol do Nilson Amaral para Miller para Rivaldo encara a marcação Nilson tabela Rivaldo pede a falta não existiu lá vem Corinthians Viola faz bonito o toque para Marcelinho o jogo cresce agora em velocidade Antônio Carlos lindo lance em cima de Viola e aí para Roberto Carlos vai ganhar em qualidade em velocidade em dramaticidade a grande decisão um Palmeiras 0 Corinthians o do Nilson já já vão chegar aos 14 a marcação em cima do Rivaldo preocupação do Bernardo com o Rivaldo já recuperou a bola o Corinthians Silvinho faz a fita no Amaral recebe a falta e vem cartão de longe ele mostra o cartão amarelo para o Amaral número 17 pede ao jogador que se vire que ele quer ver o número até agora muito boa arbitragem do árbitro francês preciso Amaral que tomou o cartão e o Corinthians vai à luta Souza Amaral dá duro bate na bola para a sede o lateral você viu ali o Miller e a torcida do Palmeiras a torcida verde faz a festa em Ribeirão Preto por enquanto quieta a torcida do Corinthians Mancuso briga por baixo Corinthians vai partir para sufocar tomou o gol e vai para cima Silvinho Marcelinho Mancuso tira mais uma sobra do Zé Elias Célio Silva arrisca a subida sai de dois Marcelo gira o corpo pé direito onde ele é bom por trás a falta e aí vai viver o drama o time do Palmeiras de frente para o gol a falta em cima de Marcelinho e se ele se recuperar para cobrar dali dali é quase pênalti para o Marcelinho Roberto Carlos vai levantar o Marcelinho e você vai rever a falta quando ele saiu vem Mancuso por trás deu-lhe a pancada ao Mancuso passamos dos 15 minutos aí um a zero Palmeiras o gol de Nilson um grande momento para o Corinthians lá juntinho da sua torcida está atrás do gol do Veloso Marcelinho daí é terrível a preocupação do ato de colocar a barreira na distância exata Marcelinho e Célio Silva Célio Silva é na pancada Marcelinho no jeito daí é mais jeito que força ele vai buscar o ângulo superior direito do Veloso todo mundo se empurra você vê o Veloso vai pintar cartão por lá o ato ameaça você está vendo o Marcelinho mas está mal empurra empurra na barreira ali todo mundo sabe que é um lance capital no jogo ao menos acaba de fazer seu gol Zé Elias é empurrado o ato manda a barreira e mais para trás se ela está 30 centímetros antes da minha lua tem que estar 30 centímetros antes da marca do pênalti não tem discussão aí Marcelinho para cobrança pé direito no capricho gol é do Corinthians Marcelinho é o nome da tela Eu dizia Dali pro Marcelinho é quase pênalti Vai buscar o ângulo direito do Veloso Ele foi pra cobrançola O movimento do goleiro Preocupado, o Rivaldo foi tomar conta Ele foi tomar conta daquele lance ali No ângulo superior direito Sem dar a menor chance O Miller tentava cortar de cabeça ali Não deu a menor chance O Marcelinho dizia Meia lua de frente pro crime Pro Marcelinho é pênalti Meteu no ângulo, saiu pra braço Tá tudo igual de novo Haja coração Olha a torcida do Corinthians Lá vem Palmeiras e agora falta contra o time do Corinthians E a mesma reação do técnico Carlos Alberto Silva De colocar um jogador no aquecimento logo depois do gol A cobrança Porque o Vitor saiu da barreira pra cima da bola E cartão amarelo pro Vitor número 2 Vitor toma o seu 15º cartão amarelo no campeonato Marcelinho do lado, agora Roberto Carlos do outro Perna esquerda, bate firme E o Ronaldo Sol que vai buscar de novo 30 anos de novo Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Grande defesa do Ronaldo e a certeza que se tinha Fique o jogo no segundo tempo e explodir O primeiro tempo ficou por conta daquela coisa de decisão O segundo tempo tem que sair pra definir O Palmeiras faz o gol O Corinthians empata Agora é a torcida do Corinthians A fiel torcida corintiana que faz a festa em Ribeirão Responde do outro lado a torcida do Palmeiras É bonito espetáculo em Ribeirão Preto 46.594 pagantes Proporcionaram uma renda de 839.108 reais Em bola na área do Palmeiras Mancuso não acha a Kleber tira Repõe por baixo o Mancuso Aí Rivaldo Marcelinho vem por trás, toca na bola O Corinthians se ajeita ali atrás Silvinho rola pra Sousa Daqui a pouco vai entrar em Livelton no time do Corinthians Confira que nós vamos chegando aos 20 minutos Tudo igual, de novo um a um Nilson para o Palmeiras Marcelinho Para o Corinthians Mancuso, Bobiô perdeu Zé Elias partiu na vontade Mancuso dá duro em cima dele Ele tenta a linha de fundo Mancuso vem por baixo Toca na bola Mancuso Sede o escanteio que favorece ao Corinthians E olha o Zé Elias pedindo pra galera gritar Menino ainda de 18 anos Mas com muita vibração ele pede pra galera A galera atende e grita E vem bola na área do Palmeiras Viola por lá também Vitor cruzamento Insiste o Corinthians com Bernardo Recebe lá atrás o apoio do Silvinho E toma em bola na área de novo Kleber vai lá em cima pra cortar Sousa buscou o trabalho pra esquerda Tomou a trombada por trás do Edilson Fica no chão e o árbitro francês Marca outra falta que favorece ao Corinthians Agora vai ser feita a alteração No time do Corinthians A entrada do Elivelton no lugar do Marques Elivelton portanto Número 17 No lugar de Marques Número 11 Aí o Elivelton pronto pra entrar Se o Antônio Carlos já Houbera sido campeão paulista pelo São Paulo Nas campanhas 91 e 92 O Elivelton também O Antônio Carlos tá no Palmeiras O Elivelton tá no Corinthians Aí o Viola Faltam as cometidas 15 de um lado 20 do outro E a cobrança muito longe Do gol de Veloso 30 anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja E o Palmeiras vai mudar agora também Camisa número 8 Valber no lugar de Edilson Valber No lugar de Edilson Carlos Alberto Silva bota o Valber Já tinha colocado o Nilson Ele fez essas alterações também No jogo do último domingo Edilson sai Não parece nada satisfeito Duas alterações portanto De cada lado O Vitor entrou no Corinthians No lugar do André Santos Que passou mal O Elivelton no lugar do Marques No Palmeiras Nilson no lugar de Alex Alves E Valber no lugar de Edilson Lá vai o Palmeiras A bola batida Ronaldo domina Levava vantagem Os jogadores do Palmeiras Pediam a falta O time levou vantagem Ela caiu no pé direito do Nilson Que também não é o melhor E eu voltei agora há pouco Do vestiário do Corinthians O André Santos continua deitado Ainda não está bem Ele que saiu indisposto No primeiro tempo Aí o recuo Pro goleiro Veloso Toque errado Na tentativa do Palmeiras Zé Elias fica com ela Lançamento pra Marcelinho Homem no gol Ele faz o toque Na tentativa de viola Antônio Carlos chega Se atrapalha um pouco Deixou a bola escapulir Ela foi pela linha de fundo Ele discute ali com o Veloso Disse o Veloso que tinha aqui nela E toma escanteio contra o Palmeiras O Palmeiras fez o gol A gente dizia O Corinthians vai pra cima Foi Empatou rapidamente Continua em cima Série 3 Conquistou 3 escanteios O Palmeiras 2 do Corinthians E vem bola na área do Palmeiras Vitor Henrique Bernardo E a bola direto pra fora Aí é só tiro de meta Para o time do Palmeiras 30 anos Clube você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Pose Raider Veloso Veloso Tome bola pra frente Lateral é do Palmeiras Depois das emoções Do futebol Da grande decisão Do Campeonato Paulista Fausto Subiu as atrações Da pesada Do Domingão Do Faustão Viola Apenas escorou Para que a bola Chegasse para ele Velton Na sua característica De habilidade de finta Antônio Carlos Chega no lance Evita a saída Pela linha de fundo Toca com o índio Daí pra Valber Miller E o Arthur Deu a falta Do Miller Jogando o corpo Em cima do Silvinho E puxando ali A camisa do Silvinho Não gosta nada Do Miller E o Arthur Também não gosta Da posição Onde o Silvinho Queria Onde o Velton Queria bater A falta Daí o Nivelton Valber por baixo Tem Silvinho Zé Elias pediu no meio Tenta o lançamento Para Zé Elias Fica para o capitão Antônio Carlos Palmeiras fez o gol E estava todo aceso Dá uma segurada No próprio ritmo Depois que sofreu O gol de empate Passamos aí Dos 25 minutos 20 minutos Para alguém tentar Um gol E decidir com vitória Em 90 regulamentares Em caso de empate Teremos prorrogação Estava impedido Lá atrás O Nilson No lançamento Direto da cobrança De falta Aí você viu O Paulo Jorge Alves E a confirmação Do árbitro Braço esquerdo Erguido Determinando cobrança Em dois lances Marcelinho Do gol do empate Está pedindo O lançamento Vai exatamente Na direção dele Antônio Carlos Não acha atrás Com certa Kleber Kleber Índio Miller Ele A marcação Sempre dura Do Silvinho Foi puxado Pelo Silvinho É falta Para o Palmeiras E o Silvinho Toda hora Ele está puxando A camisa dele E os dois Ficam ali Se pegando Malber Aí Vitor Abertura Para Marcelinho Leva a marcação De Mancuso Vai na habilidade E o Mancuso Vem para a marcação Mancuso comete A falta Em cima de Marcelinho 26 minutos Está aí o Eduardo Amorim Repetindo Mais uma vez Para vocês Alguém tem que tentar A vitória Em 90 minutos Se persistir O empate Nós teremos Uma prorrogação De 30 minutos Em dois tempos De 15 E o Corinthians Leva a vantagem E entre o jogo Aí a prorrogação Um intervalo De 5 minutos Aí o Viola Vem buscar Vitor Dome bola Para a frente De qualquer maneira Vai ficar com o Veloso 30 anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Sabor É sempre Coca-Cola Coca-Cola Parece que deixou Cotovelo Mais à frente Mas não deu para ver Essa pancada toda Não Bernardo Escora Indecisão Daí para Miller Daí para a tabela Ronaldo sobe O geral pertence Mal feita O torcedor O torcedor do Corinthians Se irrita com o Viola E está pedindo Tupanzinho Que já fez um aquecimento Fora do banco Agora voltou para o banco Mas continua alongando Está se preparando para entrar Ela é de bom jogador É sempre considerado Pela torcida do Corinthians Como o talismã O homem da sorte Amaral Sempre brigando muito Leva vantagem Em cima de Henrique Vai caindo Vai pedindo a falta O árbitro vem acompanhando O árbitro marca a falta Contra o time do Corinthians E é lance de perigo Contra o Corinthians Aí você vê O Henrique veio Deu a primeira O Amaral insistiu Ele vem por trás Bota o braço esquerdo Atropela O Amaral vai para o chão O árbitro marca a falta Olha Se foi terrível para o Veloso A cobrança do Marcelinho De frente ali Na meia lua É terrível para o Ronaldo A cobrança para o Roberto Carlos Aí dessa posição Ou o próprio Rivaldo Na perna esquerda O Palmeiras tem vários jogadores Para a perna esquerda Que é boa para essa posição Rivaldo, Mancuso e Roberto Aí o Ronaldo preocupado Vamos chegar aos 31 O Palmeiras reclama Que a barreira está próxima O Áfrio vai lá Conversa com o Homem Base Da barreira Mande mais para trás O Valber na parada Mancuso Também Rivaldo Aí a cobrança Em cima da barreira Câmara cabeça de Zé Elias Antônio Carlos Valber Tenta puxar o Palmeiras A frente A tabela Ele não passa da bola Não faz o domínio O árbitro está paralisando De novo para marcar Outra falta do Henrique Detalhe que o Henrique Já tem um cartão amarelo Está abusando de falta Daqui a pouco pode ser expulso Outra falta em sequência Você confere aí 31 e 30 Nilson fez aos 11 Do segundo tempo Marcelinho Empatou aos 16 Também do segundo Por enquanto vai dando A 1 e por enquanto Vai dando prorrogação E nós vamos nos aproximando Dos 32 A torcida do Palmeiras Responde ao aceno De Rivaldo Fica pedindo Para aquela grite Outro lance de perigo Agora deixaram para Roberto Carlos Que é o certo Aí partiu a pancada Do Roberto Outro momento de perigo Partiu Roberto Carlos Perno esquerdo Isolou Jogou muito longe Do gol de Ronaldo Aí é só tiro de meta Para o Corinthians Aos 32 minutos Deste segundo tempo 30 anos Globo e você Tudo a ver Chevrolet S10 Essa é 10 Aí topanzinho Vai pintar no jogo Torcida do Corinthians Já gosta Vamos ver quem sai Roberto recupera Para o Palmeiras Tocca para o Nilson O homem do gol Ele vem no campo Do Palmeiras Buscando a bola E a jogada Valber lá atrás Para o Antônio Carlos Na presença do Viola Ele bate para a frente De qualquer maneira Silvinho me repõe Mangusso Chega escorando De cabeça para Rivaldo Tem sempre a marcação Apertada ali do Bernardo Vai saindo dele Vai ganhando a falta Outra vez a falta E cartão amarelo De longe ele mostra O cartão amarelo Para o jogador do Corinthians Ali Por esse empurrão O amarelo Para o Bernardo Enquanto o Tupan Se prepara para entrar No lugar do Souza Souza que realmente Sumiu Absolutamente sumiu No segundo tempo Tupanzinho portanto Para o número 19 No lugar do Souza O Palmeiras vai arriscar Mais uma cobrança de volta Do meio da praça De muito longe Roberto Carlos vai arriscar Ele parte na perna esquerda Arriscou Bateu O rival do Tocamela De qualquer maneira Tirou sério o Silva Reposição de ataque Do time do Palmeiras Tem calma Por ali o índio Já já vamos chegar Aos 35 Aí teremos 10 minutos Para alguém tentar Definir o tempo regulamentar Ou determinar Uma prorrogação de 30 Amaral Joga em cima do Tupanzinho E o lateral é do Palmeiras Miller Faz o toque para Valver Bateu cruzado para trás Tentativa de Antônio Carlos Vitor rasga De qualquer maneira Tirar da área corintiana Aí o Ronaldo O Corinthians Pode empatar E tentar outro empate Na prorrogação O Palmeiras tem que vencer De alguma forma Ou nesses últimos 10 minutos Ou nos 30 de prorrogação Mancurso Faz a finta em cima do Viola Bateu deu vantagem Não quis dar a falta do Viola Índio Kleber o Palmeiras gira a bola Sai do lateral direito Vai para o esquerdo Que é Roberto Carlos Vivaldo está pedindo Meio sem saber o que fazer Descola o lançamento Para o Antônio Carlos Que virou atacante definitivamente Faz tempo que ele está lá pela esquerda Fez a finta por dentro As cartas do jogador do Corinthians Levou o calço em cima O hábito francês Marcou a falta Me impressiona muitíssimo Bem o hábito francês Ele é muito tranquilo Isso é que me chama a atenção Num jogo tenso Nervoso Na verdade não houve Nenhuma jogada duvidosa No jogo Mas na parte disciplinar Ele é perfeito E com isso ele se impõe É em bola nada do Corinthians Passamos dos 35 Kleber por lá Antônio Carlos também Miller Mancurso Nilsson Volta todo o seu time Corinthians Os 11 do Corinthians na área Aí vem a cobrança Tupanzinho tira Sobra do índio Pode arriscar Bater pro gol Bateu de longe Pro gol É só tiro de meta Pro goleiro Ronaldo 30 anos Clube você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Uma grande cerveja Na frente Na frente quem recebe Amaral Tentativa de tabela Com o Miller Sempre marcada pelo Silvinho Insiste a jogada com o Amaral Vai pro chão Pede a falta O Juiz que não ouve nada Que ele forçou Elivelton Tenta botar velocidade Legal contra-ataque do Corinthians Adianta demais Antônio Carlos tira Sempre a presença marcante ali atrás Antônio Carlos Aí o Valber Miller tá pedindo Nilson também Ele arrisca o toque Toque errado Dá de graça pra Bernardo Daí pra Zé Elias Fica no chão Zé Elias E a falta do Valber Mordendo por ali Por duas vezes Ele chegou pra cometer A falta em cima do Zé Elias Você vai ver A repetição aí Chutou a barriga do Zé Elias Depois chutou a perna do Zé Elias Zé Elias recebendo Duas das 23 faltas Que o Palmeiras cometeu Em cima do Corinthians Os números do jogo pra você Índio Finta bonita E o Erivelton Deixando ali a perna E vai tomar mais um cartão Daqui a pouco não tem ninguém Sem cartão em campo Aí o Tupazinho Que ainda não participou Diretamente do jogo E a repetição do lance A falta do Erivelton Depois foi Bem driblado ali pelo Índio O Corinthians vai voltar Marcelinho E a falta por baixo nele E tome cartão amarelo Agora a vez do Valber Vai faltar ninguém Todo mundo vai receber um prêmio aí do Apoio francês Aí por outro ângulo pra você Realmente vê a falta quando o Marcelinho puxou e tomou a rasteira do Valber Aí o Erivelton O Arnaldo já tem uma lista enorme aqui De jogadores com cartões amarelos E aí você tá vendo o Valber Vamos já chegando aos 39 Não vale a cobrança Por enquanto nove cartões É o Corinthians tomou seis E o Palmeiras três Nove cartões amarelos Por conta do Remy Arrel E muito longe a cobrança pro Corinthians Mesmo assim a bola batida direta Mancuso no meio do caminho Tocou na bola e cedeu o escanteio A tentativa quase do despeiro do Célio Silva Que você vê aí quase do meio campo Acabou lucrando o time do Corinthians Porque o Mancuso não quis deixar ela passar E cedeu o escanteio Marcelinho vai mancando bastante pra cobrança Você tá vendo exatamente aí ó Palmeiras conquistou quatro escanteios O Corinthians três O Marcelinho sentindo ali a perna direita Da falta anterior do Valber Fede que as pessoas se afastem ali Aí Marcelinho pra cobrança Henrique na área Caprichou o Marcelinho Tocou no Mancuso Henrique tocou de cabeça Antônio Carlos se vira pra atirar Sobra do Erivelton Em cima dele o Amaral 17 do lado 17 do outro Deu 17 do Corinthians Erivelton Tupanzinho arriscou Bate em cima de Antônio Carlos Nilson ajudando Tupanzinho de novo A sobra pra jogada lá atrás Com o Veloso que faz a defesa Já vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo 5 minutos por uma definição do tempo regulamentar Ou então teremos 5 minutos de intervalo E dois tempos de 15 Com o Corinthians levando a vantagem do empate na prorrogação Palmeiras tenta Palmeiras pensa em decidir nesses últimos 5 minutos Se segura ali o Corinthians Kleber Pra Valber Linha de fundo Evita a saída Zé Elias Chega com ele o Arthur Dá um escanteio Passamos aí dos 40 Valber vai pra cobrança E vem bola na área do Corinthians Cobrança por baixo É outro escanteio O Ronaldo fica desesperado Reclamando do Silvio Porque ele disse que tinha bola na mão Pra fazer a defesa O Silvio Tocou pra escanteio de novo Aí o Valber Kleber na área Antônio Carlos Cobrança Vitor tirou Índio Não quis arriscar outro chute de longe Vez errado Deu de graça pra Vitor Aí Marcelinho Olha o drama do Palmeiras Olha o contra-ataque do Corinthians E a falta em cima Do Marcelinho que fica caído 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider Não reme Contra a maré Pose Raider 41 e 30 Fora os acréscimos E o Roberto Carlos Sinaliza Pro banco Pedindo pra ser substituído Não jogou já contra o Grêmio Durante a semana Tava com uma pancada Na coxa direita É mas o problema ali Parece outro Ele levou a mão ao joelho Depois pegou ali na Na panturrilha Chamada Batata na perna Mas é mais no joelho Que ele leva a mão A contusão era na coxa Anteriormente Vai ser atendido lá fora de campo Vai ficando com 10 O time do Palmeiras No momento importante do jogo 42 no segundo tempo Você viu o Roberto sendo atendido Já viu o Tupanzinho com a bola Deu duro Denimancluso Vai tentar ligar o contra-ataque O time do Palmeiras Agora é aquela hora Ninguém quer se arriscar Porque um gol agora é mortal Marcou define Em caso de empate Eles tem 30 minutos Ainda para discutir Este título de campeão paulista Índio passa Com vontade Puxa o Palmeiras a frente Arrisca Bate prensado A bola vai saindo É só tiro de meta Para o goleiro Ronaldo 30 anos Clube você Tudo a ver Coca-Cola Sabor É sempre Coca-Cola Vamos chegar aos 43 minutos Arnaldo O procedimento correto Que manda a lei Termina em caso de prorrogação 5 minutos de intervalo É isso De dois tempos de 15 Exatamente Fico valendo os cartões amarelos Fico valendo as substituições Mas tem 5 minutos de descanso O Roberto Carlos Não vai mesmo voltar Flávio Conceição Número 5 Vai entrar em seu lugar Rivaldo fica ali reclamando Leva a mão ali na canela A perna esquerda ali Reclamando Entrada do Tupanzinho Então mais um cartão amarelo Agora para o Tupanzinho Pela entrada em cima do Rivaldo E vamos à alteração Roberto Carlos não vai voltar Portanto No Palmeiras Flávio Conceição No lugar de Roberto Carlos E o Palmeiras vai à luta Quando nós vamos chegar aos 44 Tentou contra-ataque o Corinthians Amaral Leão em campo no time do Palmeiras Vitor que entrou bem no jogo Bota a velocidade Ele tem muita força física Acredita no lance Evita a saída pela linha de lado Excepcional Recuperação do Palmeiras Já é o Flávio Conceição Cheio de gás Jogando lá pela esquerda Acabou de entrar Nilson Aí para o Índio Passamos dos 44 Vamos ver se ele vai dar Algum acréscimo no primeiro tempo Ele deu 3 minutos Aí o Palmeiras Bola girada Silvinho escora A sobra é corintiana Do capitão Henrique Ele olha a Viola mais à frente Fica pedindo para o Viola se mandar Toca para o Viola Faz a proteção Manguso Chega para fazer outro corte Finta de Antônio Carlos Em cima de Viola Aí o recuo para Veloso Com os pés rapidinho Ele está jogando com o Flávio Conceição Já vamos chegar aos 45 Vamos ficar por conta Rémi Arrel Excelente hábito francês Até aqui nessa final No bate e rebate De um lado e de outro A vantagem do Corinthians Tupanzinho Ele Marcelinho E Viola contra 5 do Palmeiras Na marcação Marcelinho Em cima do Kleber Cruzamento Nas costas do Viola Não deu para ele Aí o Palmeiras Já passamos dos 45 Como ele sabe o regulamento Primeiro tempo Deu 3 e já cresce Mas quando ele sabe o regulamento Sabe que tem prorrogação É capaz dele acabar logo Mas teria justificativa aí Pelo que aconteceu no segundo tempo De dar uns 2 minutos e meio Já vamos aí com 40 segundos de acréscimo Miller fica pedindo bola Antônio Carlos Vai pintando prorrogação Palmeiras vai tentando uma última vez Elivelton tenta Juiz que está valendo Que não houve nada Índio Vai ajeitar para o cruzamento Vem a bola na área do Corinthians Tupanzinho para fazer o corte por baixo Mancuso Perna esquerda Estava mal posicionado Não teve paciência No desespero Ele bateu Bateu muito mal Jogou longe do gol Aí o Mancuso voltando E o Ronaldo fica esperando Para a cobrança do tiro de meta Nós vamos aí Passando dos 46 As emoções Parece que vão ficando Realmente para a prorrogação E está aí Roberto Carlos Tem a sorte na Itália Ele se despede Contundido Para o futebol brasileiro Carlos Alberto Tudo indica que vai acontecer Mesmo uma prorrogação Qual vai ser a sua orientação Para o time Se acontecer a prorrogação Nós vamos para a prorrogação Com muita força Para conseguir o resultado Eu acho que temos condição disso A prorrogação é muito tempo São 30 minutos Os jogadores Que já estão evidentemente cansados Já vem aí 90 minutos Numa tarde de calor Uma luta intensa O desgaste emocional Da decisão O desgaste físico Olha a bola na área do Palmeiras Veloso ficou no meio do caminho Índio fez o corte de cabeça Índio tira outra vez por baixo Célio Silva vai atrás dela E o Nilson vai em cima dele A bola sai E o lateral é do time do Corinthians Aí o Roberto Carlos Com dificuldade Para sair de campo Ele que deixa o futebol brasileiro Vai jogar na Itália Mancuso O juiz não é de brincadeira não 47 e 30 Ele quer jogo E tem prorrogação Homem é sério mesmo Amaral Olha o Palmeiras Abertura O toque O Miller não foi O Amaral se mata Se enrola Tenta tudo Briga Divide E o Miller fica olhando A bola passar Ronaldo bate para frente Aí ergue o braço Apita o senhor Remi Arrel Próximo aos 48 minutos Ele termina o jogo No seu tempo regulamentar Um para o Palmeiras O gol de Nilson Aos 11 Um para o Corinthians O gol de empate De Marcelinho Aos 16 Os dois no segundo tempo Como previa o regulamento Em caso de empate Tivemos um a um No primeiro jogo No último domingo Um a um No jogo agora O Corinthians fez Um ponto a mais Que o Palmeiras Em toda a campanha Por isso agora nós vamos Por uma prorrogação Em dois tempos de 15 E o Corinthians agora Passa a ter o direito De jogar pelo empate Nessa prorrogação Para ser o campeão paulista De 95 Então vamos O Palmeiras Para comemorar o tricampeonato Tem que vencer De qualquer forma Esta prorrogação César Augusto Só ouvir rapidinho Aqui o Marcelinho Autor do gol do Corinthians Como é que está de perna Marcelinho Não, a equipe está bem preparada O torneio excelente Para o portador físico Deu condição Para a gente jogar Mais de 30 minutos A prorrogação A prorrogação para o Corinthians Para o Palmeiras Lembra logo a história O Viola, por exemplo Que hoje faz sua despedida Ele fez O gol Que o consagrou No Corinthians Numa prorrogação Para o Corinthians Ser campeão Em 88 O Palmeiras Foi campeão Em 93 Em cima do Corinthians Num gol também Numa prorrogação Onde o Corinthians Levava uma vantagem De empate Quer dizer Tem história Para um lado Tem história Para o outro Torcedor do Palmeiras E do Corinthians Prepare aí O seu coração O bicho vai pegar Nesses 30 minutos De prorrogação Jogadores estão extenuados Aí a preocupação Departamento físico De um clube Departamento médico De um clube De outro E dar a melhor forma Para que os jogadores Se recuperem Mauro Naves E César Augusto Fiquem absolutamente A vontade Aí embaixo É, agora o Eduardo Pede para o pessoal Se afastar aqui Quer conversar com Os jogadores O único mais irritado Ali era o Ronaldo O Ronaldo Que chamava a atenção Do time Falando que vamos Precisar jogar mais E não adianta mais Se jogar Não adianta mais Cavar falta Agora é partir Para a briga mesmo Agora é partir Para cima É, o Carlos Alberto Também pediu Para que ninguém Se aproximasse lá Vamos saber aqui Do Roberto Carlos Que saiu com uma dor Na Paturri É paciência Que o gol vai sair É paciência Que a gente consegue Esse título O Corinthians chegou Uma vez nosso gol Nós chegamos mais oportunidades E agora vamos ver Quem está melhor fisicamente O que houve exatamente Com você Roberto Quando eu roubei A bola da Marcelino No meio campo Do jeito que eu parei Muito rápido Deu com a tratura A muscula na panturrilha Era exatamente A despedida Que você gostaria Não era isso Mas fazer o que Se Deus quis assim Melhor que sair Eu até ia continuar Mas ia ser pior Porque talvez Pudesse até estourar Meu músculo Você viaja quando Para a Itália? Eu viajo dia 15 Para jogar dia 20 Pela Copa da Itália E o futebol brasileiro Fica sempre contando Com o Roberto Carlos Porque ele tem idade Para jogar As Olimpíadas Em Atlanta E ele já é titular Absoluto Na seleção brasileira Olha só O gol do Marcelino Parece que ele foi com a mão Agora o Miller Essa coisa aqui Eu não entendo muito O Miller é pequenino Para ficar ali Naquela posição Se é para botar Um jogador ali Naquela posição Que sabe Que o Marcelino Vai bater ali Bota logo o Rivaldo Que tem 1,90m de altura Para ficar ali Para o goleiro Não ter que chegar Para tentar atirar de cabeça Bota o Miller baixinho Ele se estica E não chega na bola Você reviu aí Portanto O gol do Corinthians Vamos ver a posse de bola Que os times tiveram No jogo No tempo de 95 E 32 Porque ele deu acréscimos Nós tivemos 44,39 Até Pouco acima do normal O juiz mandou o jogo correr O Corinthians teve 19,52 De posse de bola O Palmeiras Muito mais tempo De posse de bola 24 minutos e 47 Praticamente 5 minutos a mais De posse de bola O time do Palmeiras Em relação ao Corinthians O Palmeiras Que buscava mais o resultado O Corinthians Continua tendo a vantagem De empate em 120 minutos Olha o Carlos Alberto Gritando ali Esmureceu Nosso time é novo Vamos correr Vamos lá Físico do time Luiz Inarro Foi muito 23 faltas O Palmeiras mais 26 O Corinthians Mordeu mais Para roubar a bola 16 vezes Contra 13 do Palmeiras Duas vezes Entrou em impedimento O time do Corinthians O Palmeiras atacou mais Teve mais posse de bola Entrou mais vezes Em impedimento Por ter mais posse de bola Teve mais escanteios A seu favor 6 contra 3 Do Corinthians E levantou mais bolas Na área 14 bolas erguidas Na área Contra 12 bolas Erguidas pelo Corinthians Nem de um lado Nem do outro Bola erguida na área Acabou dando o resultado Um gol saiu de falta Do Corinthians E outro De uma tabela curta Por baixo No time do Palmeiras Messias Remy Arrel Por enquanto Arnaldo Excelente Vamos aguardar a prorrogação Está muito bem no jogo Apesar do jogo Ser muito no centro do campo Com poucas jogadas laterais Ele vai muito pelo centro Mas está correto Perfeito Na parte disciplinar Aplicou os cartões amarelos Certo Com descrição Enfim Esperar que nesses 30 minutos Agora Ele continue Com sua boa vitória Você viu ali Ele cumprimentou O Paulo Jorge Alves Já havia cumprimentado O Arnaldo de Menezes O outro Bandeira E vamos lá A saída vai pertencer Ao Palmeiras No primeiro tempo Da prorrogação Serão 15 minutos Depois é virada Imediata de lado E saída pertencendo Ao Corinthians Nos outros 15 minutos Vai autorizar o árbitro francês Vai mexer na bola O time do Palmeiras Rivaldo e Nilson Por ali Valber ao lado Autoriza Remy Arrell Começa o jogo No tempo extra E agora vai ser uma correria Todo mundo pra cima De todo mundo Não tenha nenhuma dúvida O Corinthians Evidentemente Tentando mais cautela Porque o empate O que o time do Alves Ele favorece Ele vai ter uma correria 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 No tempo extra Lance favorece o time do Corinthians Marcelinho Marcelinho por ali Ronaldo vai pra cobrança Bate pra frente Ronaldo E Nivelton joga Quase que de zagueiro Escolando de cabeça Vitor briga por ela Chega pra Tupãozinho Valderdaduro Melhor pro Palmeiras Rivaldo Fez bela partida Bota a velocidade Parte atrás dela Zé Elias com ele Vai-se embora Rivaldo Pinta por baixo O toque de Zé Elias Setendo de lado E a lateral Para o Palmeiras No campo de ataque Olha só O Rivaldo despencou Lá do campo de defesa Arrancou E pede pra torcida gritar E a torcida do Palmeiras Responde ao Rivaldo E grita Cruzamento pra área Saiu Silva Atleticamente Responde lá de cabeça Uma forma física Impressionante Aí o Miller Deixou de graça Pra Tupãozinho Aí pra Finta Em cima do Miller Recupera para o Palmeiras Trabalha com o Índio Cada minuto é importante Pra Corinthians E pra Palmeiras Vamos chegando a dois minutos Aí o Índio Faz a tentativa De jogada com o Miller Atrás pra Mancuso Rola no meio Rola curta Chega bem Zé Elias Antes do Valber Vitor já despenca Lá pela direita Ele prefere tocar Aqui na esquerda Pra Elivelton São quatro do Corinthians Contra cinco do Palmeiras Na marcação Viola Tem seu primeiro lance No jogo Perna esquerda Bateu Viola Viola arrancou Disparou Pro gol Antônio Carlos Ficou no lance Ele solta a bomba De esquerda Veloso cai Pra fazer a defesa Se gritava a torcida do Palmeiras E a do Corinthians Que grita agora Do outro lado É o quarto escanteio Conquistado pelo Corinthians Contra seis do Palmeiras Estamos no primeiro Tempo do tempo extra Da chamada prorrogação Marcelinho na cobrança Bate fechado Aí reposição do time Do Corinthians Aí pra cima da marcação Falta espaço Que perifício Amaral não descola É um garrafato na marcação Estava cometendo a falta O 17 do Palmeiras Em cima do 17 do Corinthians E o Corinthians E o Corinthians Evidentemente Passa a não ter pressa A cada lance E o Palmeiras A cada instante Passa a ter mais pressa A cada lance Ele e Velton Fica por lá O Henrique Vai pra área Pra tentar alguma coisa E o Célio Silva Ajeita pra cobrança Quando ele ajeita Daí normalmente É pra bater direto Prefere o cruzamento Pra área A bola vai passando Por todo mundo E o ápito francês Vai dar o escanteio Vai dar o último toque Do jogador do Palmeiras A torcida do Palmeiras Reclama O Veloso também reclama O Nilson Tá ali ajudando a marcação Henrique no ataque Viola O índio vai pra perto dele Faz um barulho Insurdecedor O torcedor do Corinthians Bernardo também vai pra área A cobrança Marcelo bota o efeito esquisito Na bola Ela vai direto pra fora E é só tiro de meta Daqui a pouco Depois das fortes emoções Da decisão Do Campeonato Paulista Vem Fausto Silva Agitar o seu domingo No domingão do Faustão Miller sempre marcado Pelo Silvio O tempo todo O jogo todo Zé Elias Escorro de cabeça Índio Tupanzinho aparece Faz o toque consciente Pra ele, Velton Cruzamento absolutamente Pra ninguém Ajeita no peito Kleber Tá jogando errado O esforço do Tupanzinho Que é sempre um lutador Do time do Corinthians Mancuso Arranca e Tupan Vem na marcação Outra vez Mancuso Aí Amaral Nilson abriu aqui pela direita Miller tá enfiado lá na frente A jogada é com o Miller Ele tenta o toque direto pra Nilson Chegou a Índio Amaral O Tupanzinho chega cometendo A falta em cima dele Tem pressa o Palmeiras Miller gira Henrique toma O Corinthians tenta o contra-ataque Lançamento pra Viola Outra vez ele tenta a velocidade Em cima do Kleber Aí Viola Faz a finta Leva vantagem O toque de Antônio Carlos A bola cai atrás Do gol do Veloso Mas tem o seguinte Se o Antônio Carlos Não corta o Tupanzinho Faz sem goleiro Porque o Viola viu o Tupanzinho fechando E meteu consciente pra ele Olha só Quando o Viola mete aí O Antônio Carlos O Tupanzinho tá livre ali ó Ele ia pegar Sem goleiro Porque o Veloso tinha corrido No primeiro pau Salva o Palmeiras O Antônio Carlos Agora são seis escanteios Pra cada lado E outra vez Vem bola na área do Palmeiras O Palmeiras precisa do gol E o Corinthians pressiona Olha o cruzamento de novo Veloso Agora o efeito Pegou complicado Pro goleiro do Palmeiras Mas sai com uma dose De veneno incrível A cobrança do Marcelinho Olha só Como ele pega a chamada De três dedos Como dizem os jogadores De futebol Ela pega o efeito E vai em cima do Veloso Ele repete Outra vez Veloso Parece replay Mas não é não É impressionante A intimidade Que esse Marcelinho Tem pra bater na bola Aí a prorrogação Resultado de um a um No final dos 90 E outra vez Ele insiste na cobrança Dois corintianos Mergulhando Mas a bola é muito fechada Fica difícil É só tiro de meta Olha o Bernardo Voltando aí Outra vez pra você O Marcelinho Olha como ele bate na bola Ela faz a curva E vem atormentar Ali a vida do Veloso E vem Palmeiras Que precisa do resultado Precisa do gol O empate Dá o título ao Corinthians O Palmeiras Quer ser tricampeão O Corinthians Não é campeão Desde 88 Sérgio Silva Bota pra frente Weber chega escorando Na marcação Em cima de Marcelinho O lateral é do Corinthians Marcelinho Que tem toda essa intimidade Com a bola E calça 35 e meio O pezinho pequenininho Pois é E bate na bola Com extrema facilidade E a falta aí Marcada pelo hábito francês Fica sentido O jogador do Corinthians O Vitor caiu ali sentido Jaci Erick É muito forte E o Corinthians Vai pra cobrança Célio Silva Vai bater mais uma Lá perto do meio campo Vai apenas Pro levantamento Direção de Viola Antônio Carlos Escolha de cabeça A sobra de Nivelton Pressão do Corinthians Que mesmo precisando Do empate Vai pra cima A marcação é do Índio Viola lá discutindo Com o Antônio Carlos Olha os dois discutindo Antônio Carlos E Viola Ficou ali Batendo boca Canto isso A bola escapuliu E a lateral do Palmeiras Eles continuam discutindo Marcelinho Estou no meio dos dois Foi por causa desse lance Aí Foi por causa daquele lance Ali O Marcelinho Pede calma Para os dois E o Palmeiras Vai à luta E o Velton Escola o lançamento Para Marcelinho Kleber Esperto no recuo De cabeça Veloso vai ter Toda a pressa do mundo Já vamos chegando A nove minutos No primeiro tempo De prorrogação São dois tempos De quinze O Corinthians Quero um empate Para ser campeão O Palmeiras Quero um gol Para ser tricampeão Malber Wilson fica por lá Ele tenta o lançamento Levou a vantagem Ficou meio sem saber O Miller o que fazer Com a bola Gira para o meio Gira errado Dá de graça Para ele Velton Lançamento na direção De Marcelinho Quem chega É Antônio Carlos Tem o Veloso lá atrás Aí Veloso faz o domínio Viola está muito A distância Ele tem calma Para ver com quem Ele sai jogando Carlos Alberto Silva Mandou ele Mandar para frente Ele mandou Henrique tirou Kleber Flávio Conceição Que entrou no lugar De Roberto Carlos O Corinthians já Toma mais uma E vem com vontade A bola corre demais É lateral Para o Palmeiras Hiroshima Cinquenta anos depois As lembranças De um brasileiro Que viu a bomba Cair na cidade japonesa Logo mais no Fantástico Aqui vamos Curtindo Todas as emoções Da prorrogação Da grande decisão Corinthians e Palmeiras Primeiro jogo Domingo passado Domingo próximo passado Um a um Hoje Tempo regulamentar Um a um Por enquanto Na prorrogação Dez do primeiro tempo Zero a zero De prorrogação Segue um a um No jogo Índio Se enrola Acaba dando certo Kleber conserta Era um três Do Corinthians em cima Antônio Carlos Se manda para o ataque Valber Primeiro toque E a falta Que favorece Ao Palmeiras Vamos ver Que a risca Para a cobrança O Palmeiras Não tem mais Roberto Carlos O Valber Tocou O rival Do dominou O Bernardo Raspo Por trás É de muito longe A cobrança Mas em decisão Vale tudo Mancuso Toma grande distância Ronaldo preocupado Flávio Conceição Também por lá Flávio Mancuso Para a cobrança O arco Continua discutindo Com os jogadores Do Corinthians O posicionamento Correto Da barreira Da pinta De senhor Argentino Mancuso Perna esquerda Partiu Bateu Lul Juro gol É só Tiro de meta Para o time Do Corinthians O Corinthians Colocou O Vitor No lugar Do André Santos O Tupanzin No lugar Do Souza E o Nivelton No lugar Do Marques O Palmeiras Botou o Vabu No lugar Do Edilson O Nilton No lugar Do Alex Alves E o Flávio Conceição No lugar Do Roberto Carlos Quer dizer Os técnicos Sua porta Vai levar no papo Não tem mais Alteração Para fazer ninguém Bola passa Por Viola Veloso Chega ali atrás Vamos chegando Já aos 12 minutos Do primeiro tempo Da prorrogação Por enquanto Vai dando Corinthians campeão Palmeiras precisa de gol Palmeiras vai à luta Com muita vontade Nivelton Chega dividindo Com o Amaral Passamos aí Dos 12 E o lateral Pertence ao time Do Palmeiras Amaral pode voltar No índio Para ele cruzar Ele prefere Esperto Jogar nas pernas De Nivelton Para ficar com o escanteio Agora vai o time Inteiro do Palmeiras Se pudesse Seria o seu presidente O vice-presidente Todo mundo E o Corinthians Então volta Também com a sua diretoria Toda para a área Para tentar defender Índio na cobrança No capricho A bola vem alto O toque Bate daqui Pega dali Os jogadores do Palmeiras Pedem toque de bola O árbitro estava em cima Não deu nada E olha o contra-ataque Do Corinthians Marcelinho lançando Tentativa do Zé Elias Bem posicionado Lá atrás O Palmeiras Já faz o corte Mas a bola Ainda é corintiana Tupanzinho Aqui recebe Aí para Zé Elias Valber no primeiro combate Flávio Conceição Fica mais atrás Por elevação Para Zé Elias Flávio Conceição Está na marcação Zé Elias tenta a finta Puxa daqui para lá Escorregou Ficou no chão Não houve nada Índio descola o lançamento Rival Correu muito Já não tem o mesmo fôlego Antônio Carlos Valente como sempre Se manda vai a luta Silvinho Firme na defesa Do Corinthians Para fazer o corte O lateral pertence Ao time do Palmeiras O Bernardo fica ali Conversando com o Henrique Armando a marcação Antônio Carlos Meio sem saber Com quem mexer a bola Tentativa para Miller Perde mais uma Aliás foi o que Ele fez o jogo todo Henrique Lançamento para Kleber E atrás do recuo Para Veloso Vamos já com 14 minutos E pelo regulamento Arnaldo No primeiro tempo De prorrogação Não se dá acréscimo Não é só no segundo É isso? Não Se tiver Tem que dar no primeiro Ah, dá no primeiro também Ah, dá no primeiro também Dá no primeiro também Dá certo Esse que era acumulado Para o segundo Esclarece o arnaldo Do palmeiras Marcialinho fechado de novo Veloso passa em branco O Viola teve a chance É que ela só raspou nele e foi pra fora O Veloso saiu e não achou O Viola fechou por trás Para você curtir aí por trás do gol Olha só Veloso sai e não acha Viola Sem goleiro Mas a bola era mais alta Do que ele precisava Para tentar tocar pro gol Por outro ângulo Para você ver a chance Que desperdiçou o Viola E aí não está valendo nada Aos 15 e 20 O senhor Rémi Arrel Termina o primeiro tempo Da prorrogação Então Amigo torcedor Você corintiano No Brasil inteiro Você palmeirense No Brasil inteiro Você que gosta do futebol Mas você corintiano Ou você palmeirense Foram 90 minutos No último domingo Tudo igual 1 a 1 Mais 90 minutos hoje Tudo igual 1 a 1 Mais 15 minutos No primeiro tempo Da prorrogação Tudo igual 0 a 0 Segue 1 a 1 do jogo E agora 15 minutos Para a decisão Pede água ali o juiz 15 minutos Para a decisão E agora não tem tempo De parada não Arnaldo Vira e toca Daqui a pouquinho Começa esse segundo tempo Da prorrogação Com uma arbitragem Muito boa Tranquila Os jogadores sentiram Que tinham utilidade de campo Procuram jogar futebol E quem ganha com isso É o torcedor Os 47 mil torcedores presentes Aqui é o estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto Vai ficar Eletrificado o estádio Olha a imagem bonita A noite que já chegou A noite que já chegou Sobre o Ribeirão Preto Um anda para um lado O outro anda para o outro Fica no desespero Aí o Palmeiras transando A jogada no campo de ataque A enfiada de bola Tentativa Do Nilson O corte é feito Viola briga por ela Ajeita de cabeça Toca para Marcelinho Vê o Vitor pela direita Faz a abertura Clávio Conceição Dá o combate Cima dele Preferiu deixar a bola sair Para ficar com o lateral E sai lá atrás com o Kleber Valber vai aparecer ali pelo meio Primeiro Antônio Carlos Faz boa abertura Para Flávio Conceição Vai para cima do Vitor Não quis o cruzamento Para a área Quer ter calma Primeiro Valber Tem Antônio Carlos Índio aparece no apoio Lá pela direita Amaral se mexe Tocou para Amaral Encara a marcação de Silvinho Índio leva vantagem Linha de fundo Silvinho vem por baixo A bola bateu no pau da bandeira O Bandeirinho ele ganhou a bandeira Não tinha nada que erguer Porque ela bateu no pau da bandeira Faz parte do jogo Bateu no pau da bandeira E voltou para o jogo Aí Marcelinho Elivelton parte pela esquerda Ele transa a jogada Contra o Pan São quatro contra quatro Dá aí para Elivelton Antes dele a recuperação De um gigante chamado Amaral Impressionante o Amaral Como está em todos os lugares do campo Aí vem o Palmeiras outra vez Índio Toque para o meio A sobra de Rivaldo Botou na frente O Palmeiras aperta Por baixo Bernardo Outro gigante no jogo No time do Corinthians O Sérgio Silva fez o corte Aí Vitor Encarna a marcação de Mancuso Mais abertura para Elivelton Viola lá na frente Partiu Marcelinho Vai para cima do Flávio Conceição Foi para o chão Para enfeitar Pedir a falta O juiz não foi na dele Não deu Passamos de dois minutos Segundo tempo da prorrogação Há uma angústia total No estádio Torcedores de parte a parte Vitor Tupanzinho Outra vez Vitor Viola fica aguardando o cruzamento Se desentende lá com o Índio A tentativa era com o Tupanzinho Aí o Nilson Muito recuado que não é a dele Ele que foi o homem do gol Se desentende ali com o Zé Elias Que briga, empurra, chuta E depois o Nilson Por baixo pegou o Zé Elias O juiz também é malandro Quando tem que ser, Arnaldo Fez que não ouve nada Sabe de tudo esse francês Nilson Na briga pela bola Sobra a corintiana Bernardo fez o toque E o Corinthians tenta explorar A velocidade de Marcelinho Ele chega por trás Puxando O Flávio Conceição Apenas cobrança de lateral Valber É difícil para o jogador A essa altura pensar em tática Segurar os nervos É só vontade É só coração Miller Essa ele girou bem Para o Nilson Tenta começar atrás Começa com o Antônio Carlos Tenta ter paciência E o Palmeiras O toque do Nilson Valber briga por ela Vitor vem em cima O recu do Marcelinho Vitor de novo Bota para frente Ninguém do Corinthians Aí o Kleber Insiste com o Flávio Conceição Faz o toque pelo meio Para a Valber O Flávio partiu pela esquerda Ele não viu Insistiu no meio Ficou no chão O jogador do Palmeiras Pedindo o pênalti O Rivaldo recebeu Girou e desabou O hábito estava em cima do lance Lá vem Palmeiras Mancuso Abertura para Flávio Posição legal Capricha no cruzamento Toque de cabeça Bola sai à esquerda Do gol de Ronaldo Na tentativa de Nilson E o Rivaldo aí Abrindo os braços E se em relação Aquele lance anterior O Rivaldo caiu de Maduro Ele jogou a bola do lado Depois se jogou Para cavar o pênalti Não houve nada Jogada normal E o francês Estava perto do lance Muito bem colocado Vamos nos aproximando Dos cinco minutos Vamos para os dez minutos Finais do Campeonato Paulista A torcida do Palmeiras Na mão ao angústia É claro Porque o Palmeiras Precisa do gol A do Corinthians Tenta comemorar Mas de forma tímida Marcelinho Encara a marcação Linha de fundo Olha o cruzamento Antônio Carlos Por ali posicionado Para atirar E se por acaso O Corinthians Conseguir segurar Esse resultado Além de quebrar Os planos do Tri Do Palmeiras Quebra um tabu De 41 anos A última vez Que ganhou do Palmeiras Numa final Foi no Campeonato Paulista De 1954 Aí o Valber Parte para cima Da marcação do Vitor O francês Marca a falta Segue o placar Aí de um a um Dos 90 minutos Na prorrogação Por enquanto Zero a zero Nós passamos Dos cinco minutos Restando agora Dez minutos E possíveis acréscimos Do árbitro francês Aí o Palmeiras Tenta chegar por baixo O Amaral Arriscou Bateu firme Com muita vontade Aí um chute forte Mais a direita Do gol de Ronaldo E evidente que o Ronaldo Agora não vai ter pressa Para a cobrança A torcida do Palmeiras Se aquieta Porque O tempo passa O gol Fica difícil A do Corinthians Se aquieta Porque ainda não tem A coragem De começar A comemorar o título Olha por outro ângulo O lance do Rivaldo Quer ver? Olha lá Ele vai receber do Valber Olha o que ele faz Olha lá Nitidamente Como disse o Arnaldo Se joga Nitidamente Como disse o Arnaldo Ele se joga Zé Elias fez o toque E o lateral é do Palmeiras O contato corporal Dentro da área Não é proibido Tanto é que o futebol Tem esse contato corporal E outra coisa Quando o jogador encosta É muito diferente De puxar a camisa Não houve nada O juiz está certo Aí o Palmeiras Aí o Palmeiras Marcelinho Contra-ataque do Corinthians Vitor Aí Viola Tem a chance Perna esquerda Tupanzinho vem de trás Bateu por cima Do gol de Veloso Caralho Arriscou na perna esquerda Tupan Ela saiu alta Por cima do gol de Veloso Sete minutos Segundo tempo de prorrogação Pra você Corintiano Pra você Palmeiras E haja Coração Oito minutos Para o final Saiu o Palmeiras Tocando Tentando Manter a calma Ele que precisa Do gol O Corinthians cerca O empate serve Ao Corinthians O Palmeiras vai tentar Jogar lá pela direita A bola corre demais Até direto Pela linha de fundo Muniz fica lá irritado Empurra o Silvinho O Bernardo vai tomar Satisfação com ele O Henrique chega por lá também O árbitro pede calma Deu todos os cartões Que tinha que dar O Alda Verde Mas só no papo Interessante É que o Zé Elias E o Mancuso Dois jogadores Que sempre costumam Tomar cartão amarelo Hoje estão jogando Pianinho e na bola O Nilson disse que foi Só com o ombro O jogador que mais recebeu Cartão amarelo No time do Corinthians No campeonato Foi o Bernardo O gol 23 E no time do Palmeiras Foi o Antônio Carlos Tomou 11 O Mancuso levou 10 Finalmente a torcida do Corinthians Parece acreditar Aos 8 minutos e 30 Ela começa de timão De a campeão A fiel corintiana Começa a se manifestar Mas também deu ali a levantada E já resolveu esperar um pouquinho mais É uma grande decisão Onde tudo pode acontecer Você viu aí o viola Ele e o Antônio Carlos Corinthians se segura De novo ali pelo meio Índio bota para cima De qualquer maneira Nilson tenta o lance A sobra de Amaral Ele velta mais em cima dele Prefere ficar com a cobrança De lateral o Amaral Miller Sempre ali de costas Para a marcação Toca mal para o meio de novo Voltou no próprio Miller Toca mal para o meio de novo Voltou nele outra vez Toca atrás para o Antônio Carlos Marca o Corinthians Toca bem o Palmeiras Mancuso pode até bater para o gol Tentativa de tabela Rasgou lá atrás O time do Corinthians Sérgio Silva Ele já vai buscar Seu posicionamento de novo Porque o Palmeiras Veio outra vez Flávio Conceição O Vitor chega duro Por baixo para fazer o corte Vamos já aos 10 minutos Nos aproximando dos 10 minutos Do segundo tempo da prorrogação Valber Para a área de qualquer maneira Estão ali O Elivelto ajudando O Sérgio Silva Está de bico Olha o Sérgio Silva aí Bola caiu nas costas dele Ele ficou desesperado Porque ele não sabia O que estava acontecendo Tentativa do Kleber A bola saiu O árbitro diz que é escanteio Agora é a vez do Palmeiras De novo para a cobrança Do escanteio Praticamente aos 10 Do segundo tempo da prorrogação Viola é o último homem Do Corinthians Chega na área Os 11 do Corinthians Na área São 7 do Palmeiras Olha a cobrança Mancuso briga por ela O toque insiste A bola vai entrando Em cima da linha Salva o Corinthians Outra vez o lançamento O Ronaldo Sai do gol Para fazer a defesa Num bate e rebate Numa pressão Quase que física Do Palmeiras Olha só O Silvinho Onde ele vai tirar Em cima da linha Meteu o pé esquerdo Na bola Para atirar E aí ela fica Com o Ronaldo Passamos Dos 10 minutos Corinthians domina Marcelinho esperto Faz a abertura Ele e Velton Viola está na área Só ele Marcelinho Olha o cruzamento A chance para a Viola A bola passa Passa E o Kleber Já passa atrás Aí o lateral Para o Palmeiras Olha a pressa Do Flávio Conceição Com quem que ele vai sair jogando Sai lá atrás Com o goleiro Veloso Vamos passando Dos 11 São 4 minutos Para a definição Ou agréscimos Do senhor Remyahel O Silvio do Corinthians Volta a gritar Ainda não saiu O grito de A campeão É campeão O Palmeiras aperta O Palmeiras insiste Silvinho Tira mais uma de lá Antônio Carlos Faz o domínio Tem índio Partindo pela direita Fez o toque Para Amaral Arrisca a jogada Henrique Tira O Corinthians Se segura Lá vem Mancuso Recupera para o Palmeiras Toque de Rivaldo Bola para a área Sério Silva Escora A chance Kleber Bateu forte Bateu longe Leva as mãos A cabeça O zagueiro do Palmeiras Com isso O tempo passa E o Corinthians Vai se aproximando Do título E a torcida Vai aos pouquinhos Aos pouquinhos Alguns torcedores Do Palmeiras Já vão se retirando Do estádio Santa Cruz E a torcida do Corinthians Começa a cantar Ole Ole Senna Aos gritos de Ole Ole Senna O Senna que sempre se declarou torcedor do Corinthians Daqui a pouco pode pintar o grito de campeão Esse ainda está meio preso O torcedor está esperando O torcedor está esperando um finalzinho do jogo Daqui a pouco teremos dois minutos para o final Aí o Marcelinho Terá sido dele o gol do campeonato se terminar com esse placar Começa a incendiar Começa a incendiar finalmente Aqui a torcida corintiana Estádio Santa Cruz Ribeirão Preto Vai pondo fogo no estádio Torcedor do Corinthians Aí o Celio Silva para a cobrança Dois minutos para o final da prorrogação Ele vai arriscar de muito longe Viola deixou atrás para o Tupanzinho O rolou de lado É gol de campeão É do Corinthians Enivelton Número 17 Faça a festa Enivelton Faça a festa Corinthians Faça a festa Coringão O Corinthians Luma para ser campeão O Palmeiras vai à luta Um minuto para o final O Palmeiras tem que fazer dois gols Enivelton para você curtir de novo Que golaço Aí a repetição outra vez para você Tupanzinho rolou Enivelton explodiu na perna esquerda Não deu para o Veloso Um golaço do Corinthians Dois anos O Corinthians Está aí o homem do gol Faça a ser dele o gol do título Vitor briga por ela Vamos ficar por conta do senhor Ramiahel É o Corinthians Chegando ao campeonato Depois de sete anos Evitando o tricampeonato Do Palmeiras Que vem dominando o futebol de São Paulo E o futebol brasileiro Nos últimos anos Para você curtir de novo A bomba santa de Enivelton 30 segundos para o final do tempo regulamentar Agora explode de vez O torcedor corinthiano A fiel torcida corinthiana Todas as suas facções Os torcedores em preto e branco Gritando O Corinthians E é campeão É a festa do Timão Em Ribeirão Que golaço do Enivelton Que golaço Faz a festa O torcedor do Corinthians Ronaldo sai para fazer a defesa Já estamos por conta De Ramiahel Ele vai terminar o clássico Ele vai terminar o jogo E o torcedor do Corinthians Vai comemorar o seu título de campeão O Ronaldo não tem pressa nenhuma Bate forte Bate para cima Ronaldo O Abdo partiu Atrás da bola Ele quer a bola do jogo Ele partiu Para terminar o jogo Repare Ele vai pedir a bola Flávio Conceição bate Ele continua correndo Atrás da bola Ele deu Acabou 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 Corinthians Campeão Paulista de 1995 Depois de dois grandes jogos 90 minutos A festa é sua Torcedor do Corinthians Vai se espalhar por toda São Paulo E os corintianos de todo o Brasil Ao círculo de é campeão É campeão O Coringão Vence o Palmeiras na final Ergue os braços para cima e grita Corinthians Campeão Paulista de 1995 Carregado O ombro pelo Vitor O Marcelinho Vai para a torcida Para comemorar Chorando muito Mauro Naves César Augusto Junto à festa do Corinthians em campo Capitão Henrique Aqui Henrique É brincadeira A gente Lutou, lutou E a gente merecia Eu acho que A equipe que mais Lutou por a nossa Eu quero mais que de título Qual foi a diferença Desse Corinthians Para os outros Corinthians Que tinham perdido o Palmeiras Eu acho que acabou essa história A união do grupo É que está prevalecendo Você vê que todo mundo Não tem estrela Um ajuda o outro E isso que é importante Aí o Silvinho aqui Também comentando Esse parece ser mesmo O ano do Corinthians Foi campeão da Taça Júnior Inclusive o Silvinho Jogou Depois ganhou o Carnaval E agora a Copa do Brasil E agora o Palmeiras Verdade Parabéns pelo Silvinho O ano do Corinthians O ano do Corinthians E para você particularmente Ganhou tudo o que disputou Esse ano Inclusive a Copa Júnior É verdade né Mauro Para mim é muito gratificante né E a gente brincava muito em casa né Meu pai quando eu ficou sabendo Que eu estava inscrito No Campeonato Paulista Camisa 25 Porque fazia 25 anos Que a Gaviões da Frião Não era campeã E 25 É que foi campeã 20º quídeo No aniversário da Gaviões E 25 anos que o Corinthians Não era campeão Até São Paulo Então foi gratificante demais Para mim Taca o 25 Aí o Silvinho Agora sendo carregado Por torcedores Já começam a tentar Invadir o campo E o técnico Eduardo Para matar Perna Sempre acreditamos no ataque É importante Resgatar isso O Corinthians nunca vai fugir Do ataque daqui pra frente Ele que ganhou dois campeonatos Desde que assumiu Ganhou a Copa do Brasil E agora o Campeonato Paulista Assumiu em março desse ano Muito choro e muita festa Muito choro Sigam aí É muito choro Muita festa Bernardo agora recebendo um abraço Do Médio Vamos tentar falar com ele Bernardo E o Viola começou campeão Tá deixando o Timão campeão E a pedida que queria Bonita e o Viola Com certeza Acho que o trabalho foi maravilhoso Acho que a força de vontade Acho que todos nós estamos de parabéns Por essa força E a torcida também Que esteve maravilhosa A pedida que queria Entendi A despedida que queria Com certeza Acho que não poderia ser diferente Acho que o Viola Nasceu campeão Aqui dentro Começou campeão Deu o título E agora tá saindo Tá indo pra Espanha Mas campeão A união foi o principal desse time Sem dúvida Acho que o Corita mostrou Que é forte e terminado Tivemos humildade E respeito E conseguimos um título aí Que jamais vai ser esquecido Aí esse foi o xerife Célio Silva Olha de novo o gol do Elivelto Mas que coisa incrível Que beleza Um golaço Um gol pra fechar Um campeonato realmente O Tupanzinho vai rolar A bola de lado Repare Ele vem O Elivelto Na perna esquerda Mas pega Sem nenhuma chance De defesa Na chamada gaveta O gol pra fechar Realmente o campeonato E a torcida do Palmeiras Que se retira Mas muitos torcedores Agitam bandeiras É importante que se diga O Palmeiras também viveu Uma semana muito especial Porque aquele drama De querer fazer seis gols No Grêmio Conseguiu cinco No meio das finais Do campeonato Brigou até o último instante Tentou o gol Até o último instante A torcida do Palmeiras O Corinthians é campeão Nós temos que vibrar E que São Paulo pare Agora porque o Corinthians É campeão Esses pratas da casa Que aprenderam Desde cedo A gostar do Corinthians César César É isso É o amor que a gente tem Por essa camisa Acho que é tudo Você vê os jogadores Essa altura vale tudo E tá aí o Ronaldo E como ele foi importante Pro Corinthians Nesses últimos dois jogos E eu passei Do Corinthians E um dos segredos do Corinthians E um dos segredos aí do Corinthians E um dos segredos do Corinthians O troféu E a torcida do Corinthians Invada o espaço do Palmeiras O Ronaldo O dia não é pra isso Da provincial O персонal O Bundesregierung Valeu Cebore Céu 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 Céu